É isso aí galera, aparentemente Estamos ao vivo Estamos ao vivo Opa E aí galerinha Como vocês estão? Ah, eu tô bem cara Tô bem, uma correria sempre E aí Britinho? Fala aí, tudo bom? Prazer, prazer ter você aqui Eu agradeço pela oportunidade Porra, maneiro hein cara Muito legal, a gente, na verdade faz tempo Que a gente tá Tá enrolando, né, pra trazer você Porque a gente já Quando que a gente conversou, cara Primeira vez, acho que foi ano passado Foi em dezembro, eu acho Faz bastante tempo Faz bastante tempo Ué, tem uma galera lá assistindo É, eu achei que hoje Não ia ter muita gente em função de ser quinta-feira O pessoal tá no No trabalho aí, tá com job Então, pior que eu acho que É quando mais a gente tem adesão, viu cara É, porque a galera fica no trampo aí Fica ouvindo ali e tal Então, final de semana A galera sai, né Desliga do computador e tal Então, acaba tendo menos adesão Mas cara, que maneiro que deu certo, né Demorou, mas Estamos aí Cara, o cachorro aqui, peraí O Charlie vai começar a latir aqui Deixa eu Deixa eu Tanque ele pra fora É, eu vou colocar ele pra fora Coitado, Charlie Coitado, Charlie Carlinho Eu tenho saudade do meu Ficava aqui no meu pé Enquanto eu trabalhava Pois é, os meus estão lá em Santos Puta saudade deles Você tem gato, não é isso? Acho que é gato, né Não, eu tenho dois Dois cachorros Tenho dois cachorros Eu tinha uma gata Ela tinha 16 anos Aí ela morreu Morreu faz 5 Mas você perdeu Meu, eu acho que eu perdi em 2012 também Vocês vão ver ao longo da palestra aí Que 2012 pra mim foi um ano muito ruim Quebrou com tudo Porra Tua fada Bom Esperando aí a galerinha chegar Vamos aguardar mais uns Por mim, de boa Mais uns minutinhos Quem tá trabalhando aí, galera? Quem que tá na agência? Me contem aí, o que vocês estão fazendo? Me contem também, porque eu não tô vendo Eu não tenho como O Arthur Xavier falou que amanhã tá rolando em Petrópolis Uma festa com muita cerveja Partiu Demorou, hein? Olha se eu te peço por aí Tem um professor de academia que fala que Sexta-feira é dia de molhar a planta Ah, é verdade Fica zoando lá com o pessoal É, vai molhar a planta hoje, né? Ó, galera Galera trabalhando Galera tá na ativa, hein, meu? Hoje é dia de job, cara Quinta-feira é dia de job É dia de job, é verdade Manda um abraço pro Xandinho Xandinho Ó, Xandinho Ó, cadê aí, Xandinho? Pega aí, Xandinho Você sabe onde eu moro Bom, galera, então Como de costume Vamos esperar aqui Uns dez minutinhos, beleza? Lá pelas dezesseis e vinte A gente A gente começa O que a gente tava falando O que a gente tava falando antes, cara? A pobrinha Essa não é sobre deep web Merda, né? Deixa eu aproveitar Fazer um agradecimento Aqui ao vivo pra vocês, cara Que vocês conseguiram Eu sabia que esse negócio Ia dar certo A partir do momento Que vocês conseguiram Fazer o PP Abrir um arquivo Da Recon ao vivo Eu tô tentando Isso aí Há uns quatro, cinco anos Não tava conseguindo Cara, isso foi O dia que a gente tava Falando sobre isso Esses dias também Foi Puta, foi um março Pra mim, então Foi na minha vida Foi um troço Não, eu vou falar pra vocês Que eu, sinceramente Naquela Back in those days Naquela Naquela altura, cara Eu não sabia Nem o que tava acontecendo Eu não sabia Tipo, cara É real Eu não sabia, assim Tipo, eu tô sonhando, né? Tipo, aquilo, assim Não, não, não Eu não tinha noção, assim Da dimensão da parada, saca? Porque, assim, ó Eu conheci o Pepe É, porque o Cauê O Cauê é o cara Mais chato da internet, né, cara? Assim, como o Brito Gosta muito do trabalho do Pepe Mas, cara Eu não gosto do trabalho do Pepe Eu babo ovo do trabalho do Pepe Tu é um cara mais fotográfico Porque eu já me liguei, né? Tipo, tu gosta do retorno fotográfico, né? Cara, eu gosto Eu gosto bastante, assim Pra caramba E quando eu conheci o Pepe Eu falei Cara, a gente tem que trazer esse cara A gente tem que trazer esse maluco Aí o Jack falou Pô, bora Aí a gente, pô Trouxe o Pepe Só que, assim Eu não conhecia o cara Não conhecia É, exatamente Eu não conhecia Tipo, assim Por isso que eu não tinha a dimensão Da parada Tanto é que quando você comentou, Brito Eu falei Caraca, velho Que louco Pepezinho É, não é fato não, cara Ele era meio que uma lenda, né? Tá ligado? A galera quando tá começando Aí começa a ver a galera que trabalha Pô, esse cara manda muito bem e tal Então, quando eu comecei O Pepe já era famoso na área, entendeu? Já tinha alguns trabalhos Que viram até de inspiração pra mim Pô, Roquem Rio Ele fez um que eu postei uma vez lá no fórum Que era um Eu não sei pro que que é, tá? Mas é um telhado Que tem um Superman, assim Tem um céu todo Bonitão Ah, assim Tu já mostrou, olha ele Sim, sim Esse é o outro É, eu conhecia meio que de ouvir falar, assim Tipo, as lendas do mercado Pô, tem o Pepe O Pepe trabalha pro Aderia Trabalhava naquela época, né? Pô, não sei o que e tal Tinha vários, né? Tinha vários Sim Aí eu tenho Eu acho que eu devo ter uma pastinha de referência Das imagens dele Das imagens antigas dele Eu tenho uma pra cada pessoa, assim Que eu curto Ah, que da hora Abraço aí pro Pepe Pepezinho Pepezinho Ele tá na Escócia Ele tá Espero que ele esteja fazendo um banco de imagem, cara A gente falou pra ele fotografar Fazer vários flash pra gente lá É, mas Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia botar uma pressão Pra ele abrir um gun load E vender esse troço, né? Porra O banco de flare do Pepe, mano É, cara É tipo um pote de ouro, cara É, eu queria ter um negócio desse Eu sou louco do flare Flare deixa tudo mais bonito, cara Eu gostaria O Lukita O Lukita Toda vez que ele me vê Ele fala Porra, você bota flare em tudo, cara Fala Ah, deixa eu corrigir isso Tá na Escócia Tá na Islândia Islândia É, Islândia Bom, outro e meio eu fazia umas pastinhas de flare assim dentro do meu arquivo Eu chamava pastinha de J.J. Abrams Né? Pra fazer o qual dos flare E, cara Pô, o flare é lindo demais, cara O flare é lindo demais Acho que você não pode exagerar, né? Sim, sim Mas, mas funciona, né? Funciona? Funciona Mas aí, bota uma pressão nele lá, cara Fazer uns matchpaint lá Vamos, vamos, vamos Vamos todo mundo em peso Eu acho que Vamos, eu acho que Faz uma hashtag Se não a gente dá uma pressão Uma hashtag Faz gun road, P Faz gun road, P Se a gente lança Pode falar isso, desculpa aí Se a gente lançar uma campanha aí Acho que a gente Eu acho que vocês conseguem 8 mil pessoas É, vocês É, você tem que estudar também, cara Ó Não, é Tá junto também, pô Tá, tá Sai da casa já Da família Só fazer uma ressalva aqui Porque a galera tá achando Que eu tô bebendo vinho No meio do hangar Disso que não é vinho Tá, é uma garrafa de vinho Foda-se também É água, é água, é água É, também caguei Tô, tem que encher a cara também A essa hora, cara É água O dia de molhar planta É amanhã É amanhã Mas é engraçado, né? A gente tem essas Essas palavras assim Hoje não é quarto, dia é quinta É Pô, não é uma dia e tal Meu, essa semana aqui Segunda-feira Terça-feira Teve Teve Hambúrguer artesanal Aqui em casa Pelo amor de Deus Cara, ó Desde que o Diogo Veio pra cá O Diogo faz Aí, Jack O Diogo faz um hambúrguer maneirão É? Desde que o Diogo fez Chegou aqui, cara A gente come hambúrguer A semana inteira, cara Vocês vão morrer, né? Vocês sabem disso, né? Não, eu vou viver até os 26 Eu tenho 24 Já era Maluco, mano O Coppola já falou mesmo Que você vai viver Vai viver bem pouco, cara Cara, ontem Ontem eu almocei E jantei McDonald's Não, você tá maluco, cara Você tá doido Eu tive Tem que parar com essa merda Tem que parar mesmo Eu tive um mês de super size Na minha vida Na época que eu tava na faculdade Aí eu apodreci, né? Meu fígado ficou ruim Eu fiquei Ficar um ano sem comer porcaria Verdade E aí, galera? 55 pessoas online Cadê a galera? Vamos divulgar essa parada Vamos 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 fludar Vamos fludar os grupos Vamos fludar os grupos Vamos posar as portas Caguei Grupo do B.R.S. Ah, a gente tem um Banquinho de amém Olha o nosso Deixa eu Dar umas curtidas aqui Jack Você tentou fazer pelo Photoshop Acho mais simples Nossa, os caras estão Viajando Os caras estão viajando Achei que era comentário No grupo Nossa, vacilei agora Nada a ver Aqui, vamos ver Ah, tem Dois comentários Bora, galera Tem cinco pessoas Mais quatro minutinhos, pessoal Quatro minutinhos E a gente tá começando Porra Vamos que vamos Saudade dos hangouts, cara É o último com o Lugão E a galera da Veio Não consegui participar Tava, meu Deu também O maior perrengue foi E, porra Tô com saudade dos hangouts Saudade de conversar com a galera Eu também É uma energia muito maneira É um Essa troca, assim, irmão Fundamental Interação com a galera também Do grupo Adriana Cardoso Ei, Adriana A Adriana tá trabalhando Adriana, cadê a Adriana? Onde que a Adriana? Acabou de falar Adriana, um beijo pro seu Adriana Vamos almoçar E aquele curso, Jack Vai sair, cara Vai sair Então eu tô produzindo aqui Tô produzindo aqui Tô na pegada Quantas vezes tu ouve isso por dia? Meu Deus, cara Ah, eu entro no Facebook do Jack E às vezes eu vou dar uma fuçada Tá lá Jack, tu vem pra Floripa Jack, tu vem pra Goiânia Jack, tu vem pra Amapá Jack, tu vem pra Pará Caraca Daqui a pouco tu vai ter que andar Com segurança, hein, Jack Vai te ver na rua Porra, vem cá Me ensina Como é que faz? O Jack tem que andar Com um curso Versão Pendrive, cara Pendrive Vem do seu curso No pendrive na feira Mas vai ganhar Pô, vai bombar Na moral Versão nuvem, né, cara? Versão cloud, cara Na moral Mas já tem data Com o curso Olha, o Jack Jack e cloud É, cara Eu falei que essa semana Ia liberar, né? Eu ouvi isso Eu lembro disso Mas eu Essa semana ainda está acontecendo Ainda não acabou Ainda está acontecendo Mas eu não vou conseguir terminar, não Semana que vem Mas, galera É assim, ó Eu vou soltar Eu sou exigente, pô Não vou Não vou Não vou soltar uma parada De qualquer jeito Pra vocês, entendeu? Então Aguenta aí Vai sair Essa aula vai sair E depois dessas Outras Vai ficar muito mais fácil Da gente produzir E tudo mais Já vai ter uma expertise Já vai ter uma didática A didática vai cada vez melhorando Então As coisas vão ficando mais simples, né, cara? Porque uma coisa é você fazer Outra coisa é você Explicar pra outra pessoa Como fazer, né? É totalmente diferente, né? É isso aí que eu sempre falo O meu processo É muito orgânico, assim Tipo, vocês Sei lá Trabalhando do lado de outro manipulador Explicando Vamos supor que eles têm Ele tem que pegar o arquivo Que vocês fizeram Que vocês montaram ali E ele vai continuar Vocês conseguem explicar Mais ou menos O que vocês fizeram aquilo O que tem que manter O que pode mudar E tal Eu tenho uma dificuldade, cara De explicar Por que você fez isso aqui? Por que você usou isso e não isso? Cara Só fiz É feeling, cara Tem referência de um lado Tem o feeling do outro É muito Eu vou tentar demonstrar isso no final, né? Sim, sim Não, mas isso aí relaxa O lance O lance é mesmo Não é nem, assim É mostrar o Como você fez Mas, assim Tem um porquê Mas ele é mais É o pensamento, cara É o raciocínio O raciocínio Exatamente É isso que faz toda a diferença Por isso que eu tô Assim Eu vou te passar ainda Aquele material Não esqueci, viu, Britinho? É Vou te passar É Eu tô Eu tô fazendo uma parada Mostrei até um pedacinho Pro Cauê Bem embasada, galera Tem, assim Só que muito rápido Vai ter enrolação, saca? Mas vai ter uma base Vai ter um É Vai estar fundamentado a parada Entendeu? Pra vocês entenderem O porquê das coisas E não somente Galera, vamos fazer assim Porque fica bonito, sacou? Por mais que Por mais que No dia a dia, né? No feeling A gente É Porra, vou fazer isso aqui Porque fica bonito, né? A gente não questiona muito isso, né? Mas É Isso varia, né? De pessoa Mas eu vou te falar Que é uma das regras Que eu mais sigo É fazer a parada Ficar bonita Causar um impacto emocional É É que assim É aquela coisa, né? Com Com o passar do tempo Você consegue Ganhando esse feeling Mas No início Você não sabe O que é bonito O que não é O que é legal O que não é Então Então Por isso que a parada Vai ter que ter Um embasamento Uma fundamentação Assim Fotográfica Principalmente No início Você quer explorar A ferramenta, né, cara? Fazer Sim Você tocar a gente Fazer aquele olho azulão Radioativo Explorar tudo Que você pode Depois você vai É igual Eu tava tendo a febre Lá no grupo Do Solar Curve Também Cara A galera Quando viu aquilo Quer usar aquela porra Em qualquer lugar Tudo usa o Solar Curve Não é assim Sabe? Não precisa Então Deixa eu aproveitar Que eu tava falando contigo Nos bastidores Tu não pegou a época Do Retouch Pro, né? Se vocês procurarem Esse fórum Ainda existe É um fórum Chamado Retouch Pro E Nisso daí Que ano que foi, cara? Eu não lembro Bota aí uns Sei lá Uns 5, 6 Por aí Não, não, não Não Eu tava na faculdade Bota Bota 10 anos aí Caraca 10 anos Bota 10 anos Vocês estão achando o quê, cara? Vocês estão achando o quê? Com essa carinha de moleque Lá vem ele falar Que eu sou dinossauro de novo Lá vem ele Lá vem ele Não, dinossauro, né? Tá bom Eu tenho 30 anos, caramba 30 Comecei cedo, pô É Isso aí É O que que acontece? Esse fórum Ele começou a A juntar muita gente Mas ele é um fórum Voltado mais Pra retoque de pele Né? E na época Hoje em dia Todo mundo sabe O que que é Dodge & Burn O que que é Layer cinza Você pintar com curva Fazer não sei o que Retocar pele Todo mundo sabe Naquela época Isso não existia Ninguém sabia Entendeu? Isso era muito raro Tanto é que Quando eu comecei A retocar pele por aqui Eu fiquei surpreso Porque ninguém conhecia isso E nesse fórum Ele começou a promover Como se fosse Um Creative Class Também Um Gengouts Assim Se vocês procurarem No Youtube Vocês ainda encontram E aí, cara Essa coisa Da curva solar Eu não sei Quem foi Quem inventou Tá? Mas eu sei É um desgraçado Hã? Inventou É um desgraçado Quem inventou isso aí Teve um retocador Chama Chris Tarantino É muito bom Muito competente Foi com esse cara aí Que eu aprendi A retocar pele Ele é Tipo Topzaço Topzaço Ele usava Essa curva Ele usava Várias outras também Mas ele usava Essa curva Pra Checar alguns defeitos Você faz Fundo degradê Clona fundo degradê Às vezes fica alguma coisa Que você olha ali na tela No site Se você usar Essa curva Você consegue ver Tem outras curvas também White check Black check É Várias dessas paradas Cara Eu vou ver se eu acho Depois eu posto lá No Creative Class Pra galera ver Tipo Esse Hangout Dez anos atrás Dez anos atrás Cara Eu gostaria Eu gostaria de ver isso Pô Eu aprendi Com essa galera Cris Tarantino M.Dresser Quem mais que tinha Cara O Conrad Também Acho que é Conrad Da tela Dando tela Alguma coisa assim Ele dá aula até hoje São muito bons Só que a galera De high ends Né De high ends Aí isso começou A se multiplicar muito Esse fórum Todo mundo conhece Nathalia Tafarel Né Esse fórum Ela fazia parte desse fórum Eu conhecia ela Antes Dela ser Quem ela é hoje Ela tipo Postando trabalho Aí Ali E indo Melhorando Fazendo E tal Até que ela foi Lançou o primeiro DVD dela Aí de lá Foi um boom Né Mas eu Cara Eu tô velho Posso falar que Eu conheci Nathalia Tafarel Antes dela Tá vendo Depois você fala Que sou eu Pô Você começou Com essa droga Me marcou E tá mais velho Que eu Não Pior que é verdade Eu sou mais velho Mais diário Eu sou Um bebezinho ainda Tá certo E aí Vocês querem começar? A gente já tá Queremos Deixa eu só Dar um aviso Antes Que eu acho Que o Cauê Nem tá lembrado Pessoal É o seguinte Creative Class Tá completando Um ano Acho que tá lembrado Creative Class Está completando Um ano Tá Amanhã Creative Class Completa um ano Cara E eu conversando Com o Cauê Eu falei Cara Então A gente tem que fazer Alguma parada De um ano E tal Porque tá chegando E tal A gente vai se planejar Vamos fazer alguma coisa E tal Deixa eu ver Quando é que nasceu Creative Class Mas puta Aquila merda É depois Da live do Brito Então eu sou quase Uma live de aniversário Exatamente Você é praticamente Uma live de aniversário Você é um presente Você é um presente Pra galera Você é um presente Pra galera Só que assim A gente gostaria De dar outros presentes Também pra vocês Saca É Mas Pô A gente Não vai pegar A live do Brito Pra falar dessas coisas Então Eu tô dando Um aviso Pra vocês Que amanhã Tem um hangout Opa Edição especial Tá Opa E é pra gente Falar sobre as coisas Do grupo E tal Pra gente conversar Vou aproveitar Fazer uma pauta De assuntos relacionados Ao grupo Coisas Que estão dando certo Coisas que não Pra gente ir alinhando E a galera Que assistiu os hangouts Depois Também já chegar no grupo Meio que Já na Alinhado com a gente E além dessas coisas Que a gente vai conversar A gente vai Dar alguns presentes Pra vocês Então Cara Se fosse vocês Amanhã Eu estaria aqui Que horas Nem tô sabendo horário ainda Que horas vai ser Três horas Quatro horas Vamos marcar O mesmo horário Vamos marcar Mesmo horário Excelente Demorou Demorou Quatro horas Então Quatro horas da manhã O participante de hangout Pode concorrer ao presente Também Lógico Lógico Ou vamos falar Que é marmelada Tem regulamento Contra isso Se não tem regulamento Eu posso entrar Não tem regulamento ainda A gente pode colocar Um adendo Lá na cláusula Então beleza galera Então É isso Amanhã Quatro horas Hangout Edição especial De aniversário Do Creative Class E a gente vai revelar Umas coisinhas bacanas Pra vocês Eu acho que vocês vão gostar Bom Vamos então começar Oficialmente Né Cauê Bora Bora Brito Mostre Show me your talent Vai Mostra Mostra Do que você é capaz Menino Do que você é capaz Expressão zero Né Tudo bem Sem problema Não tem problema Deixa eu compartilhar A tela aqui Peraí Vamos lá Mostrar pra todos Cara Agora Acho que É isso A gente vai Auxiliando você A gente vai Moderando o chat Trazendo perguntas Da galera A gente vai interagir Também com você Durante a sua apresentação Fazendo perguntas Que a gente mesmo Tem dúvida Coisas que a gente Sei lá Queria saber de você E tal Mas cara Fica à vontade O espaço é seu Beleza? Fantástico Obrigado Obrigado Pela oportunidade Eu montei Uma pequena apresentação Pra eu contar A minha história De onde eu surgi De uma forma Bem curtinha Pra gente já ir Direto Ao que interessa Que é abrir os arquivos No final Então Basicamente Meu nome é João Marcos Brito Eu trabalho Com Creative retouching Com manipulação de imagem Pro mercado publicitário Há mais ou menos Nove anos Né E De onde é que foi Que eu surgi Né O que que acontece Eu não tenho Background Artístico Né Não era aquele Garoto que gostava De desenhar Nem nada assim Como muitos outros Participantes já falaram Mas eu sempre fui nerd Sempre fui nerd Continuo sendo E tudo começa com Star Wars Nem tem cara de nerd Nem tem cara de nerd Pode crer Tudo começa com Star Wars Quando eu tinha uns Treze Quatorze anos Por aí Não Quinze anos Quinze anos Eu já era fã E tava ali No ano de Acho que 99 pra 2000 2000 pra 2001 E tava Na modaça Do episódio 1 Né E eu como pequeno nerd Fui lá assistir Fiquei fissurado Com aquele negócio E a Foi uma das minhas Primeiras paixões Né E aquela paixão Foi crescendo Né Cara Esse negócio é muito maneiro Aí jogava Jogo de videogame Eu era tão nerd De Star Wars Cara Que eu frequentava Fórum disso Pra vocês terem uma ideia Né E Aí Uma hora eu meti Na minha cabeça Por incrível que pareça Pô Esse negócio É muito maneiro Eu quero aprender A fazer efeito De sábio de luz Não sei Não sei porquê Que eu cismei com isso Tá Eu sei que eu queria Tá Coisa de moleque Pô Isso é muito maneiro Quero bater uma foto Fazer um negócio desse Como é que faz Como é que faz Aí Pô Comecei a pesquisar No Né Pela internet afora É Descobri O Photoshop E na época Era Acho que era a época Do Photoshop 7 Mas eu consegui O Photoshop 5 O 5.5 Então Eu fui pesquisando E tal Não entendia direito Do programa Né Mas tava Tava louco Pra fazer a parada E eu fui Pesquisando Tutorial No Google Acho que já tinha Google naquela época Não sei se era Google Cadê Alguma coisa assim E aí cara Achei tutorial De fazer sábio de luz Pasmem vocês Né Acho que esse aqui Foi um dos que eu usei Inclusive Ele tem no YouTube Até hoje Se você procurar No Google Ele tem E aí eu encontrei Esse tutorial Encontrei um tutorial Que tinha Uma action Que você Desenhava O sábio Depois apertava O play Ela desenhava Lá A luz Pra você Enfim Uma série de coisas E aí eu fiquei feliz Da vida com isso A criança Boba ali Brincando com o brinquedo Dela Só que isso Me despertou O interesse Pro programa Né Pra ferramenta em si Eu falei Cara que coisa maneira Olha a quantidade De coisas Que você pode Criar E tal Aí eu comecei A pesquisar Na internet As coisas mais loucas Que vocês puderem Imaginar Então Todos os tutoriais Hoje em dia Eu acho que isso Não é muito popular Assim Mas Naquela época Não tinha muito Tutorial De manipulação De imagem Era mais tipo Tutorial De como fazer Efeitinhos No Photoshop Então tinha Letra de fogo Letra de gelo Letra de gel Assinatura metálica Todas essas coisinhas Aí eu Cheguei a fazer Né E Aprendi Fui Fui Fiquei o que Dos 15 Até os 17 Né Só fazendo esses tutoriais Aprendendo aí Fazendo umas brincadeiras Aqui e ali Fazendo muito Sábio de luz E Aprendi a mexer No programa E Comecei Até me sentir Confortável Né Pra mexer No programa Mas Não fazia Nada de sério Só coisinha Besta Aí chegou Meus 17 anos Era a época De eu entrar Na faculdade E aí Eu não sabia O que eu ia fazer Da vida Porque Assim Nunca fui mal aluno Mas eu não curtia Muito As matérias Tradicionais Assim Do colégio Né Eu não tinha Muito Uma ideia Do que eu ia fazer Mas eu já sabia Que eu gostava Desse negócio De imagem De mexer com imagem Eu não sabia Se tinha um Mercado Pra isso Mas eu achava Legal isso daí Achava que tinha jeito Pra esse tipo de coisa Aí a minha mãe Ela me deu uma ideia De fazer Publicidade e propaganda Ela falou Meu filho Por que você não vai Fazer publicidade e propaganda Eu falei Pô Beleza Né Vamos lá Aí eu olhei O currículo Né A grade lá E eu vi Que tinha bastante Matéria relacionada A fotografia Direção de arte Na minha faculdade Tinha coisa relacionada Com o Photoshop Né E eu falei Pô É isso aqui Eu acho Que é Que é isso aqui Aí fui Entrei Com 17 anos Lá Comecei A aprender Comecei a entender Como é que funcionava O dia a dia De uma agência De publicidade Como é que funcionava O mercado De publicidade O que que era Tive acesso A Umas coisas Umas coisas Muito bacanas Do mercado Umas propagandas Muito legais Professores Que trabalhavam Tinham bastante Experiência Na área E aí fui indo Né E aí Em determinado Momento Eu achava Que eu queria Ser diretor de arte Tá Que eu tava seguindo Ali na Pra área de criação Na minha faculdade Todo mundo Começava junto Só que Acho que a partir Ali do quarto Período Você escolhia Se você ia Pra Pra gerência Que era a parte Que tinha mais a ver Com marketing Ou pra criação No caso Eu escolhi Criação Só que Eu sei lá Sabe Eu Eu fui Fui fazendo aquilo O diretor de arte Ele 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 cria o conceito Da peça Ele cria o apelo De venda Mas ele não mete A mão na massa Entendeu Ele não vai lá Ele não mete Vocês dois foram Diretores de arte Certo? Sim, sim Vocês sabem Do que eu tô falando E eu gostava De brincar De sujar minha mão Por assim dizer E Fui tentando Ali Fui tentando Mas eu falei Cara, esse negócio De direção de arte Não é pra mim Eu não mando Bem nisso Eu acho legal Essa parada de você Criar o conceito E tal Mas Eu não acho Que eu levo o jeito Pra isso Eu levo o jeito Pra mexer na imagem Pra Pra manipular Pra brincar E tal Mas o que eu vou fazer Se eu não for diretor De arte Eu vou fazer o que? Você é redator? Eu vou Vou ir pra gerência? Aí eu fiquei frustrado Isso foi lá Pela metade Da minha faculdade Aí um belo dia Eu vi um cartaz Que era De oficina De photoshop Avançado Né Eu achei Pô, maneiro Não tinha feito Um curso de photoshop Avançado Até então Olha, vou fazer Isso daí E o professor Quando ele foi Dar o curso Ele se apresentou Como retocador De imagem Como manipulador De imagem E foi explicando Que existia Uma série de pessoas De estúdios De profissionais Que eram voltados Pra essa parte De composição De manipulação De retoque E aí eu Pô, me achei Né, cara E aí que você foi Apresentado A décima maravilha Do mundo Exatamente Exatamente E aí Ele começou A mostrar Isso tem Dez anos atrás Dez ou onze anos Atrás Tá Então Ele começou A mostrar Alguns trabalhos De estúdios Grandes Da época E Eu vi isso daqui Quando Eu vi Isso daí Essa peça Ela tem Acho que Mais de dez anos Cara Como pode Ser tão atual Né, meu irmão É porque é bem feito Pra caraca É bem pensado É bem clicado É bem planejado É muito bom Quando eu vi isso daí Cara É como assim É como se isso aqui A tela, né Ficasse Colorida O resto O resto todo Ficasse Preto e branco E Em slow motion Assim Com aquele som Amafado Eu apaixonei Cara Eu era moleque Então eu apaixonei Eu falei Caraca Isso é muito maneiro Eu me encontrei Me achei É isso Que eu vou fazer O resto Da minha vida E eu comecei A encher o saco Lá do Professor Pra aprender A A manipular A prender os macetes Ali, né Tudo mais E fui E fui Fui aprendendo Eu tive um ganho Assim, cara De conhecimento É muito rápido Assim como nunca tinha Acontecido na minha vida Eu comecei a aprender Muito rápido Sobre isso Em muito pouco tempo Eu falei Cara, isso aí Eu acho que eu levo O jeito pra isso Eu acho que vai dar Eu vou seguir nisso daí E aí Eu vou Vou dar um salto aqui Grande, tá Que o que que acontece Ainda na época Da faculdade Eu fui convidado A trabalhar Numa agência de publicidade Pequenininha Lá no centro E No centro do Rio, né E eu já era O manipulador de imagem lá Sempre trabalhei com isso Nunca fui diretor de arte Depois da agência Eu passei Por alguns estúdios Né E foi onde eu conheci Vários dos participantes Aí, né Conheci o Délcio Conheci a Helena Conheci o Hugo Né Fui aprendendo muito Com o pessoal Fui trocando Muita figurinha Fui aprendendo Como é que Funcionava O O dia a dia, né Dos estudos E tudo mais Porque quando você tá Dentro de uma agência Você não Não tem tanto Essa Essa noção De como é que é o outro lado Como é que são as refações Como é que você administra Como é que você vai Tocar a peça Desde o zero E eu fui aprendendo E tudo mais E eu acho que vale aqui Uma menção honrosa Que eu preciso fazer Pra duas pessoas Muito especiais Que essas pessoas Tiveram um impacto Muito grande Na minha vida A primeira É uma moça Uma menina Chamada Gisele Almeida Ela é uma ilustradora Uma concept art E ela é boa Pra caraca Quando eu conheci ela Ela era Ela era bem novinha Ela é a esposa Do Moco Que trabalha Na Lightfar Cara, ela manda muito Ela manda muito E é uma pena Que ela não gosta De manipulação de imagem Porque ela é absurda E ela é ilustradora Ela é ilustradora E o que que acontece Eu trabalhei com ela E ela sentou Do meu lado E ela assim Ela já era muito absurda E ela que começou A me passar Os primeiros conceitos De fundamento de arte Porque até então Eu fazia coisa Um pouco mais De cabeça Um pouco mais No machismo E tendo bastante Conhecimento técnico Da ferramenta Mas faltava ainda Aquele embasamento E ela foi me mostrando Foi me mostrando A luz reage assim Ela bate Reverbera Faz assim E tal E ela me mostrando Na natureza E eu fiquei Louco com aquilo ali Então assim Ela fez um lado Teve um impacto Muito grande Na minha carreira profissional Então obrigado A tia Giza Isso em primeira instância Em primeiro momento Só que aí Cara Depois que ela me abriu Esse 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 horizonte É Eu Ainda não tinha Essa cultura De estudar Sacou? Eu tinha ela E eu consultava ela Mais ou menos Como você falou Para mim Que você tinha o Cauê Trocava figurinha Pois é Eu tinha ela Só que ainda não tinha Essa cultura Deu mesmo correr atrás Deu pegar um livro Deu começar a ler Deu buscar E aí eu fui começar A desenvolver isso Junto com outro amigo meu Que por acaso Também é ilustrador Chama Renato Zined Eu comecei a A fazer muito curso Junto com ele A gente não tinha Muita grana na época Então a gente Rachava Vários cursos E o primeiro curso Que a gente foi fazer Foi um curso De concept art Com o James Peck E foi revolucionário Também Entendeu? E aí cara A gente Caiu de cabeça Nesse negócio De fundamento Fundamento Vamos aprender Vamos aprender Como é que faz Vamos aprender Pá, pá, pá Eu fiz muita coisa Com ele Muita coisa mesmo Brotherzão meu Agradeço demais A ele E aí Chegou um momento Da minha vida Em que eu tava Cheio Dessas referências Eu tava cheio Desses conceitos Eu queria Desenvolver Alguma coisa Legal ali Alguma coisa Diferente Queria botar Aquilo ali No meu trabalho No meu trabalho Do dia a dia Só que muitas Vezes Por uma série De fatores Dependendo De qual cliente Você 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 tá Atendendo Qual o estilo De trabalho Às vezes Não é possível Então eu caí Numa guerra Entre o meu Trabalho Diário O trabalho Do dia a dia E a realização Pessoal Porque pô Jack Imagina só Você tá estudando Pra caramba Você tá fazendo Curso Você tá se empenhando E aí De alguma maneira Você não consegue Colocar aquilo ali No dia a dia Como é que você vai ficar? Vou ficar Na bad Pois é Eu fiquei na bad Durante muito tempo Muito tempo E pô Você é moleque Cara Você não entende Direito ainda Como é que o Mercado funciona Você não entende Então você acha Que você não tem Alternativa Você acha que É daquele jeito Ali mesmo Tem que ser daquele jeito É a vida Paciência É o mercado A vida é assim As pessoas são assim E você meio que vai Se conformando com isso Só que isso Me fez muito mal Mas eu fiquei Um tempo Segurando essa barra aí E aí Cara Eu meio que sofri Um revés da vida Que foi em 2012 Que eu brinquei lá Acho que foi É, foi em 2012 Final de 2012 O que que acontece? Eu tenho uma condição No meu coração Tenho um sopro No coração Que eu já acompanho Isso desde De adolescente Desde bem lento E até aí Problema nenhum Eu vou Uma, duas vezes por ano Lá no meu cardiologista Ele vai Passa os canezinhos aqui Tá tudo bem Tá tudo bem Tranquilo, beleza Nesse ano Eu fui lá E fui fazer O meu exame de rotina Beleza Aí quando ele passou O scanner lá Ele falou Vem cá Você teve alguma virose Alguma coisa assim Recentemente Falei Cara, não Por quê? Ele falou Pô, você tá com uma água Aqui no coração Que não era pra estar aqui não Cara Eu falei Como assim? Aí O que que acontece? Eu tava com um derrame No pericardio Eita É E meio que sem entender O meu médico Ele é longe Daqui de onde eu moro E por acaso Naquele dia Os meus pais Não estavam Trabalhando Na verdade Minha mãe já era aposentada Meu pai não tava trabalhando Então Eles iam passear Aproveitaram Me deram uma carona Foram lá comigo Os dois estavam presentes Quando ele falou isso Eu fiquei sem entender E a cara dos meus pais E a cara dos meus pais Caiu no chão Tipo Como assim? O que que tá acontecendo? E tal Aí o médico Simplesmente Me botou De repouso Falou Vai Repousar E tal Mas eu falei Não, mas como assim? Eu tenho que Eu tenho que voltar Tenho que fazer minhas paradas Não, não Você não tá me entendendo Cara Esse negócio Tá bem pouquinho Mas do nada Isso pode encher E tampona E você morre Entendeu? Aí eu falei Caraca Eu entrei nessa Tipo Eu vou morrer Caraca Como assim? Não Não Ah não Não Demorou um pouco Pra cair a ficha Mas quando caiu Eu fiquei assim Meio Cara Nem agora Como é que vai ser? Aí eu Esse meme É Tem que tratar Com uma certa É Pra não ficar pesado demais Sim, sim Mas Maneiro Cara Mas na época Foi assim Entendeu? Foi meio que um baque Mas o O engraçado Não foi isso Eu falei assim Eu pensei Cara, olha só Tá bom Se eu for nessa Beleza Eu sei que a gente me espera Lá do outro lado Tô tranquilo Mas Mas Pô Eu vou agora Eu vou sem realizar Uma penca de coisa Que eu queria realizar Aqui Eu vou sem botar Pra fora Isso que eu queria Colocar Ah Não Parceiro Se eu for agora Eu vou ficar muito revoltado Muito revoltado E aí O que que acontece Fui me tratar Fui me cuidar Tô bem Tô vivo hoje Né Feliz da vida É Naquela época Eu ainda trabalhava Né Trabalhava dentro de estúdio Tomei um susto Em função dessa Dessa questão de saúde E resolvi repensar Toda a minha vida Falei Bom Vou ficar um tempo de fora Parado Vamos ver o que que acontece E aí eu pedi demissão Saí Tirei assim Um Um mês Dois meses Pensando ali Fui tratar da minha saúde Melhorei E aí cara Eu falei Pô Esse negócio de ser freelancer Era uma coisa Que eu Já namorava assim De longe Sabe É Eu falei Pô Por que não Por que não tentar O que que eu tenho a perder Vai O que que eu tenho a perder Aí fui Tirei o meu CNPJ Comecei meio desengonçado Fui lá aqui Fui lá ali Comecei a frilar com alguns Amigos de profissão Que foram Me Indicando uma coisa ali Uma coisa aqui E nesse momento Eu já tava com bastante gosto Pelo estudo Por correr atrás Então comecei a fazer curso Por mim mesmo E eu comecei a desenvolver Meus trabalhos pessoais Né E aí cara É Tem alguma coisa assim Que eu Gostaria muito De passar pra vocês De Se possível Inspirar vocês É Enfatizar Esse fato Não apenas correr atrás Os fundamentos De você estudar De você entender O que você tá fazendo Não ser só Uma questão de achismo O feeling Embora o feeling Seja muito real Na nossa área Mas assim De vocês Desenvolverem Os seus próprios Trabalhos pessoais Porque Na minha concepção Essa é a minha opinião Eu queria deixar isso bem claro O Brito Fala Cara Tua tela até saiu daqui Seu áudio Seu áudio Ficou muito ruim Agora A sua conexão Com a internet Eu acho É Eu volto Peraí Só um pouquinho Fala um minutinho Que tu tava falando Sobre Que cortou Absurdo Que parte É Cara Não Continua De onde você tá Pode continuar Beleza Só tô tentando Voltar a tua tela Aqui porque Parou até De compartilhar A tua tela Cara Entra aí Opa Pra mim Acho que ainda tá compartilhando Tipo Vai lá de novo E bota pra Pra geral Problemas Foi? Problemas técnicos Super normal Não Ainda não Não voltou Pra mim tá indo aqui Tá compartilhando Agora foi Agora foi Volta na apresentação Deixa eu voltar aqui Eu tava parando Eu vou repetir essa última frase Então que eu acho que é importante Se tem alguma coisa que eu posso Deixar pra você Que eu gostaria de enfatizar É não apenas vocês correrem Atrás de estudar De entender fundamentos de arte Pra não fazer as coisas Só no achismo Ou só no feeling Né? É vocês desenvolverem Os seus próprios trabalhos pessoais Porque na minha opinião É isso daí Que faz o artista se desenvolver Como artista Entendeu? Que é onde você bota Pra fora aquilo que você tem de melhor Aquilo que você Cara, você meio que se descobre Entendeu? Parece meio maluco esse papo Mas Foi o que aconteceu na minha vida Entendeu? Não sei se vocês tiveram Essa mesma Você teve essa experiência, né Jack? Você é o maior exemplo disso Se você não tivesse feito aquele trabalho Lá Não teria chegado E aí? Não, cara Se não fosse o Jack Não tivesse feito aquele trabalho Criativo que elas não existiriam Exato Nossa, cara Você tá entendendo? Você tá entendendo? Agora imagina se você Tivesse ficado dependente Tipo Ah, cara Eu trabalho aqui em um lugar Em uma agência Em um estúdio E aí eu tô esperando O próximo job irado entrar E aí quando esse job irado entrar Aí sim eu vou fazer Eu vou ter um portinho Pra que vai ser irado E eu vou botar Vai acontecer Vai ser assim Vai ter um milhão de impossibilidades Uma penca de gente metendo o dedo E você nunca vai desenvolver Aquilo que você quer desenvolver Entendeu? O conselho que eu dou pra galera hoje Que tá começando Que tá ainda meio tímido É o seguinte, cara Faz Entendeu? Vai lá e faz Perde Medo Essa porcaria desse medo De canvas branco Entendeu? Ai, não sei Faz Vai ficar uma porcaria de primeira Beleza Da próxima vez que você for fazer Vai ficar melhor Entendeu? Da próxima então Vai ficar melhor ainda Até que uma hora vai ficar ok Depois vai ficar bom E uma hora você vai se tornar referência Se você continuar E se você se empenhar Entendeu? Então, pô, cara É Eu acho que, pô Vocês já entrevistaram Uma penca de gente aí, cara Que dão esse mesmo exemplo Que eu dou O Miltinho lá Com a Light Farm Tocando os trabalhos pessoais O próprio Jack Eu falando aqui Vários outros Sim, cara É bacana ter essa cultura aí Aprender e ir tocando E ir tocando Então, eu costumo dizer Que se você tem aquele bichinho Da criatividade dentro de você Você não vai conseguir dormir, cara Você vai ficar Você vai acordar de madrugada Querendo fazer alguma coisa Querendo desenvolver E você não vai ter paz Até você botar isso pra fora E muitas vezes Isso não é Mandatório Mas muitas vezes No dia a dia Dependendo do trabalho Que você tá fazendo Você não pode colocar isso Entendeu? Porque você fica limitado A uma série de fatores Cliente Agência Questões de aprovação Uma série de coisas Então, às vezes É um pouco perigoso Você querer se realizar Ali apenas no seu Trabalho diário Tá? Mas aí o que acontece? Eu comecei a desenvolver Vários desses meus trabalhos pessoais E isso daí acabou servindo de vitrine Pra chamar gente mais pesada Pra fazer trabalho comigo Eu comecei a frelar Com uma galera de peso Comecei a ser chamado Pra fazer Match Paint Pra fazer retorque de imagem Manipulação de gente Com alguns outros estúdios Aí frelei com muita gente Muita gente legal Aí eu ressalto aí A galera da Zombie Um abraço pra eles E fui fazendo parceria A Helena A Helena A Helena e o da Zombie Pois é Bastante coisa Bastante coisa E aí, cara Fui, né Tocando Eu tinha uma vibe Quando eu comecei a Quando eu tava lá na faculdade A minha parada era fazer carro Os meus primeiros trabalhos Eram de carro Quando eu entrei na agência de publicidade Era pra retocar carro Depois, quando eu tava na Na faculdade E comecei a A entrar em estúdio É, o negócio era pele O negócio era pele Queria aprender pele, 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 pele Aí depois Fui Pro Match Paint É Aí agora eu meio que junto tudo isso, né Isso aqui, por exemplo Isso aqui é tudo montado Esse carro é 3D, né O fotógrafo fez pra mim E tal E aí, cara Só abriu Espaço pra mais trabalho Nesse sentido, entendeu E assim Cada vez mais Que eu vou colocando Uma parada minha Uma parada que tem Meio que a minha identidade Né Eu tento ser o Mais autoral que eu posso Em todos os meus trabalhos Nem sempre eu consigo Isso é Ok Isso é perfeitamente comum Não tem problema nenhum Mas quanto mais eu coloco isso Quanto mais eu coloco Algo meu No meu portfólio Mais eu vejo gente Querendo Frilar comigo Justamente por causa Dessa minha levada Então Isso é muito legal Porque se for parar Pra pensar Isso cria até Né Um nível Vamos dizer assim De concorrência Por assim dizer De uma forma Completamente diferente Entendeu Porque vai chegar uma hora Cara Que olha só Todo mundo vai saber Usar o programa Todo mundo vai saber O que que é Cor complementar Todo mundo vai saber O que que é dois Três pontos de perspectiva Todo mundo vai saber A técnica Beleza Qual vai ser o diferencial De cada profissional Na minha opinião Vai ser o estilo deles Entendeu Pô Esse fulano aqui Você vê As próprias agências De publicidade Tirando o fato De quando é Aquele tipo de trabalho Que ah É verba ruim E tudo mais Mas Se tratando de um trabalho Maneiro Eles vão direcionar Pra um estúdio Que eles acreditam Que tem a ver Com a vibe Com a pegada Daquele trabalho Sacou? Então Pra mim Isso é muito importante Desenvolver assim É muito importante E cada vez que eu Coloco Uma parada pessoal minha Surge mais oportunidade Pra eu fazer Coisas nesse sentido Coisas que eu gosto Que eu desenvolvi Mais ainda E Coisas assim Mais variadas Uma mescla de gente Uma mescla de carro Uma mescla de match paint E resumidamente Gente Essa daí É a minha história Entendeu Hoje eu sou freelancer Em tempo full time Tá Eu trabalho tanto Pra gente aqui do Rio Quanto pra galera de São Paulo Pra galera de fora Tô fazendo uma campanha agora Pro Canadá Já fiz algumas outras Campanhas pra fora Essa campanha que tá na tela agora Foi uma peça feita pra Dubai Muito boa É Muito legal Entendeu? Então Se eu não tivesse lá atrás É engraçado Olha que coisa interessante Essa doença que eu tive Foi meio que um pontapé Por assim dizer Um empurrão Só que se eu não tivesse Tido essa coisa de Pô Cara Eu vou dar minha cara a tapa Eu vou correr atrás Eu acredito nisso Eu creio nisso Vou correr atrás disso E desse minha cara a tapa Eu não tava fazendo isso daí Entendeu? Quem sabe eu ainda estaria ali Sabe? Infeliz naquela batalha Do dia a dia Querendo Dependendo do próximo job Que vai entrar Só que não Só que Só que nunca Então Gente Basicamente É isso daí Eu tinha pra mostrar Bem resumidamente O O Britinho O seguinte Cara É Aproveitando esse gancho Que você falou É Porque a galera Assim É Diante de todos os Todos os hangouts Que a gente já teve Os Os photo reviews Que a gente já fez Com o PP É Os materiais Que a gente já soltou Material que Uma aula Que o Que o Que o Que o Que o Alguns materiais Que a gente compartilhou No grupo Livros e tudo mais É Obviamente que a gente Começou a exigir Um pouquinho mais Da galera Com relação Às publicações A gente vai falar Isso amanhã Mas É De uma forma Mais aberta E tal Mas assim É Eu queria que você falasse Basicamente Sobre a importância Da galera Errar Porque Tipo assim É No No estágio Que O grupo Está hoje De uma média Geral Assim Analisando Os estudos Da galera Eu Lembro Do estágio Quando Eu lembro Quando eu Estava ainda Nesse Nesse estágio Por exemplo E eu tinha muito medo De fazer as coisas E Errar E eu queria que você comentasse A sua visão Sobre isso Se Com relação A quantidade Se a quantidade É importante Nesse momento Com relação A errar Sobre ter medo De errar Ou se Meu O cara Tem que errar Para ele Para ele Ir aprimorando Enfim Queria que você comentasse Um pouco Sobre isso Tá Beleza Bom O que eu vou colocar Eu queria deixar bem claro Que é a minha Opinião Ok Não é uma verdade Absoluta É a minha opinião De acordo Com a minha história Se vocês Se eu fosse mostrar Aqui É porque eu não separei Mas depois Eu vejo Se eu jogo alguma coisa Lá no grupo Se eu fosse mostrar Para vocês Os primeiros trabalhos Que eu fazia Cara Não que eu me ache O máximo hoje Tá Mas Cara É uma coisa Mas tu é muito bom Vamos colocar aqui Obrigado 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 Eu sou É bom pra caralho Cara Eu sou bom Se eu mostrasse Se eu mostrasse Vocês iam rir Tipo as paradas Completamente tortas Sem perspectiva Já dava pra ver Ah tá O garoto gosta Desse negócio De cor O garoto gosta Desse negócio De manipulação De cenar De céu E tal Vamos ver se eu acho A foto O primeiro job Que eu fiz De verdade Foi um carro vermelho Vamos ver se eu encontro E posto lá depois Legal Do jeito que era Tudo em carro Arrancudo Estourado Estourado não Entupido de preto Bizarro Mas o que que acontece Cara É Eu acho que as pessoas Elas ficam com medo Porque a internet Hoje é um lugar Meio agressivo Né Só que Uma hora Você vai ter que Passar por cima Você vai ter que entender o seguinte Olha só Você quer agradar o mundo inteiro Você quer fazer uma peça Para você Tá Eu fiz Essa Desculpa Essa peça aqui Se vocês forem lá No meu site JMbrito.com Vai lá E tem um textinho Que eu coloquei junto Com essa peça Daí Entendeu Só você Só o seu canvas Só a sua referência Não precisa ser perfeito Não precisa agradar Todo mundo Entendeu Você tem que fazer a peça Para você Por isso que é importante Você botar para fora Aquilo que tu acredita Ainda que você erre Ainda que fique um lixo Que fique uma droga Entendeu Que seja uma droga Mas faz Faz Cara Eu tenho uma ideia aqui Mais ou menos Vai tentando É que nem Cara Você nasceu andando Você nasceu correndo Não Você nasceu Você não sabia nem engatinhar Você teve que começar a engatinhar Você caiu Derrapou ali Depois você ficou em pé Depois você foi caminhando Deu os passinhos Teve ajuda ali Do seu pai e da sua mãe Segurou no teu bracinho Você foi indo Caiu E daqui a pouco Você estava correndo É a mesma coisa Eu não nasci Fazendo isso Eu não acerto de primeira Eu sou uma pessoa normal Tudo aquilo que o pessoal falou Eu achei engraçado Quando o Milton Contou a história dele Que ele fazia os trabalhos Pô não Eu consigo fazer Caraca Não sei como é que eu vou fazer isso Faço a menor É a mesma coisa Não faça a menor ainda Como é que eu vou resolver isso Não sei Vamos lá Trabalhar uma aventura diferente Exatamente Por isso que eu gosto tanto Perder o medo de canvas Eu vejo uma galera Que às vezes Bota uma parada Que claro Vai ter um erro Porque Sempre tem erro Sempre tem alguma coisa Que é erro Tem uma parte De liberdade artística Também Mas Vem cá Cauê Você é perfeito? Não Espero que você responda Aqui não Jack Você é perfeito? Jamais Eu também não sou Então como é que Tirando Não Peraí Tirando Todos os meus erros Cara Eu sou perfeito demais Eu sou Cara Eu sou demais Mas não dá pra tirar Não dá pra tirar Não dá pra tirar Não é que três pessoas Imperfeitas vão fazer Um trabalho perfeito Pois é Chega uma hora Que cara Se você não fizer Se você não botar lá Você não vai fazer nunca Sim Nada Absolutamente Nada Eu vejo muita Pode falar Eu vejo muitas pessoas Tipo No grupo E até mesmo Vem me falar em box Pô Cauê Tô começando a estudar E tal Pô Beleza Pô Cauê Tô com mil ideias Pra fazer aqui Mas cara Toda semana O cara fala a mesma coisa Tô com mil ideias Pra fazer manipulações E nunca começa É Nem termina Não começa Ou não termina Pô cara Vai e faz É Não vai acontecer Não vai acontecer Sim A gente A gente caiu naquilo Que a gente tava Começando outro dia Brito É o tal Do finish Not per Not perfect But at least Finished Exatamente Cara Pelo menos Você terminou Sacou Você Passou aquela etapa Entendeu Eu até Eu queria fazer um comentário Sobre Esse trabalho Da Esse último trampinho Pessoal Que eu soltei Que tem Que tem defeitos Tem limitações Como todos Como todos os outros E E aí uma galera Me questionou Sobre alguns assets Tá ligado Tipo Eu lembro Quando você tava fazendo Lembra Quando você tava fazendo É a galera Questionou Tipo Eu falei Galera Seguinte Eu 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 me considero Um cara Um cara Bom na pesquisa Cara Dentro do banco Ali Meu irmão Eu Começo a desistir Lá pela página 70 Sacou Então assim Pombas 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 Você percebe Caraca Eu Eu me considero Um cara Assim Bom na pesquisa E um cara Persistente Cara E eu cheguei Num ponto Que eu falei Cara Esse é o avião Que eu gosto E eu não achei Outro na posição Que eu quero Cara É esse avião Que eu gosto E vai ser Esse avião Aí tipo assim Ele é da segunda guerra E a minha cena Teoricamente É a primeira guerra Cara Eu preciso finalizar Isso aqui Pra eu ir pra outra coisa Sacou Então assim Olha só Peraí Vamos lá Ó Essa E aquele carinha Do barquinho ali É de um Eu acho que é chinês As culturas Não cruzam Mas eu quero botar O trabalho é meu Caramba O trabalho é meu Cara Pô É cara Pô Caramba Me deixa Pô Eu tinha um trabalho Antigo Que era A ponte A ponte São Francisco E sabe o que eu fiz Sabe o que eu fiz Eu flipei Eu flipei a ponte Eu não alterei A ponte Não Você dizia que a ponte Mas eu flipei a foto Aí ele foi chegar Pra mim E falar Até o Delson Esse negócio Tá flipado Eu falei Pois é É minha Eu quero Não é job Pra 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 cliente Não tem que respeitar isso Entendeu Sim Eu quero criar Deixa eu criar Deixa eu ser feito Para com esse negócio Tem essas Essas crenças Às vezes elas tragam Entendeu É a crença do cara Que Não Isso não é bom O suficiente Pra Tá Mas Em que momento Vai ser bom o suficiente Porque se você for Pro mercado de trabalho Não tô falando Pra você entregar Uma coisa tosca Mas olha só Você tem um negócio Chamado deadline Você tem prazo Tá Se você ficar preso Demais A esse pensamento Cara Eu preciso recortar Essa mulher Eu preciso recortar Cada fio E o cabelo dela Precisa ficar perfeito Não sei o que E o resto Como é que você vai fazer Você tem cinco dias Pra fazer Quem dera Mas você tem cinco dias Pra fazer E Chega no quarto Você ainda não fez nada Do cenário E aí Vai ser Entendeu Você tá se travando Por nada Então esse é o primeiro ponto O segundo ponto Cara É o seguinte Vai estudar Porque quanto mais você tiver Fundamento O primeiro trabalho que você fizer Vai ficar ruim O segundo Vai ficar melhor Porque você já vai ter Um fundamento Sim Hoje eu olho pra essa minha peça Eu acho legal Ainda gosto dela Daqui aos cinco anos Eu vou achar Ruim Provavelmente Descobrir alguma coisa Que esteja feirinho demais Algum princípio fundamental Hoje eu Não vejo O problema Sim, sim Não me atrapalha É Pra mim também não Mas eu entendo Eu entendo perfeitamente O que você tá falando E o Eu vou te dizer É uma evolução É uma evolução Olha só Olha só Já sei Já sei Vamos lá Pronto Vou libertar todo mundo agora Vamos lá Vamos lá Pronto Vamos lá O pessoal tá no chat Tá Tá no chat Tá bom Vou fazer uma pergunta Eu quero que vocês me respondam O que que tem de errado Tá vendo aí Imagem Peraí Deixa eu ver aqui Não tá na tela Peraí Do Pai Gomes Do Banker Sim É Tão vendo Peraí Agora foi Agora foi Tão vendo Todo mundo tá vendo Confirmado Beleza O que que tem de errado Com essa imagem aí O que que tem de errado O que que tem de errado Com essa imagem aí Hum Vamos lá Pessoal de comentário Pessoal nos comentários Eu quero saber O que que tem de errado Vamos lá Pessoal Vamos lá Valendo Nada Não tenho nada Pra sortear Desculpa Que nem Que nem Eu não consegui ainda Captar Vamos lá O que que o pessoal tá falando aí Alguém já deve ter falado alguma coisa Eu não tô vendo o chat Eu quero saber Deixa eu ver O sabre O sabre não ilumina o rosto Aê Obrigado Isso aí Obrigado Olha Olha Viu Como é que é o nome desse troço aqui Não é sabre de luz É Quem Sabe quem que adivinhou Sabe quem que viu ali Que adivinhou Adriana Grande Adriana Tá mandando bem Tá mandando bem pra caramba Daqui a pouco tá aqui na live também Se bobear Sim Com certeza Aí ó Olha só Como é que pode Ter um facho de luz aqui E cadê um verde Na cara do cara Tá escuro Sim Não tem Beleza Vamos lá Quem fez isso aqui Quem fez isso aqui ILM ILM Eu tô explodindo aqui Qualquer chancinha de trabalhar na ILM Ah Não é nada Beleza Que o Delcio não me escute jamais Mas você vê Não tem Por quê Porque isso aqui foi aplicado Sei lá No Nuke No After Effects Depois E naquela época Eles não tinham Ainda Hoje em dia Eles usam um sabre De brinquedo mesmo Que emite luz Se você pegar Os últimos Você vai ver Que ele emite luz Na cara do cara E isso tá certo É que eles não fizeram E você acha Que eles não sabiam Exatamente Você acha que eles não sabiam Disso naquela época Total Você acha que isso Parou os caras De criar alguma coisa Ou de fazer Cara Se você pegar Os próprios filmes Antigos Eu gosto muito De filmes São Hoje cinema É uma das minhas Maiores referências Muito mais até Do que publicidade Muito mais Pra mim é também Uso bastante Cara Muito mais Acho que é É o mercado Assim que mais Se desenvolve Eles estão infinitamente Mais na frente Na minha opinião É O que eu percebo É que a publicidade Ela pega Bastante coisa Do cinema Então É meio que O cinema Dita a regra E aí a publicidade Usa isso depois Exatamente De uma forma Mais adaptada E tudo mais Mas Exatamente Eu tenho essa percepção Entendeu Então o que você pode falar Ah pô É uma liberdade Poética Tá Você pode até encaixar nisso Mas a verdade é que Ele não tinha o que fazer A verdade é que não Tinha que ter luz ali É Tinha que ter Entendeu Hoje em dia Só que E aí E aí Solta o filme ou não 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 vou fazer Ai tô com medo Corta a cena Tira a cena fora Uma hora tu vai ter que Passar por cima disso Vamos falar mal de mim Falar mal de mim É paciência Vamos falar mal de você Você querendo ou não Sim é verdade Entendeu Ah e não Se eu for pegar Um trabalho Nessa Com esse tipo de raciocínio Aquele meu da Nike lá Que eu fiz o cara Numa cena chovendo Tive que ilustrar O máximo de gotas Correndo possível Mas todo mundo fala A porra da roupa do cara Não tá molhado É tipo assim Não dá Não vai ficar Ah ô Cauê Você fracassou Miserável Não Não fracassei Eu peguei um aço Isso é muito possível De acontecer no dia a dia Do mercado de publicidade Sim Entendeu Muito possível Você fez o melhor Que você podia Beleza Entendeu Tá Não quer É É É Correr nesse Entre aspas Erro Pros teus trabalhos pessoais Beleza É só você procurar Um outro asset melhor Só que vai chegar uma hora Que você vai ter essa limitação Também Entendeu Esse é que é o mundo real É verdade Esse é o mundo real Então cara Chega uma hora Que sabe Bota Desenvolta Bota pra fora Aquilo que tá dentro De você Não cai Naquela Conto Meu irmão De gente Que vai Ficar querendo te travar Sabe Eu acho que Minha opinião Seja uma pessoa equilibrada Não seja nem aquele cara Que aceita Tudo Qualquer coisa Porque Eu particularmente Sou da opinião Já tive Muita experiência negativa Nesse sentido De que Cara Escute Muitas pessoas Mas escute Quem sabe Do que tá falando Quem mostra evidência De que sabe Do que tá falando Porque tem muita gente Especialmente No mercado Que adora criticar Porque Criticar Ele não vai te dar Nenhuma solução Ele só vai te botar Pra baixo Vai sugar Tuas energias E vai ser isso Entendeu Sei lá De repente a forma Que ele tem De aparecer ali Então Para essas pessoas Fecha os ouvidos Mas pra quem não é assim Pô Ouça O que que eu posso fazer Aqui pra melhorar Ah Vou fazer assim Faz assim Você pode fazer isso E tal Só que vai chegar Uma hora Que mesmo você ouvindo Todo mundo Todo mundo muito bom Uma hora você vai ter Que bater o martelo Entendeu Porque você vai pegar Dois caras muito bons E fatalmente Um vai puxar pra direita O outro vai puxar pra esquerda E aí Não é mais Não é mais uma questão De fundamento Não é mais uma questão De ó Tem uma luz verde aqui E não tá iluminando O rosto do cara Não é mais isso É uma questão De gosto De preferência pessoal De verdade artística De você Sei lá Clarear um elemento Criar uma vinheta Pra você trazer Mais Atenção Pra um determinado Elemento Coisas assim Entendeu E aí cara Você vai ter que desenvolver O teu feeling Uma parada tua E é seu E você vai ter que Arcar com isso daí Pro melhor Ou pro pior E paciência É isso daí mesmo Entendeu O que eu tinha falado No início O feeling Ele pode ser muito subjetivo Mas ele é muito real Tá Muito real nessa área Ele faz uma diferença Ele faz uma diferença absurda Eu já trabalhei com pessoas Já tive oportunidade De trabalhar com pessoas E assim Elas mexem uma coisinha aqui Um pouquinho pra aqui Um pouquinho pra lá E às vezes a técnica dela Os manipuladores Às vezes tem isso De exaltar muito a técnica Você tem que retocar Com a curva Com não sei o que As melhores pessoas Que eu conheci até hoje Elas tem as técnicas Mais ferradas Que vocês puderem imaginar As mais toscas Entendeu Não tô dizendo Que você tem que ter Uma técnica tosca Mas Os caras sabiam muito De fundamento Muito de fundamento mesmo E faziam lá É No final das contas Entendeu É resultado Sacou Não tô dizendo Que a técnica não seja importante Antes que venham Me tacar pedras E flechas Com fogo Mas Chega uma hora Que não importa Entendeu Não importa E você vai ter que assumir Isso daí Aquela peça pessoal Que eu fiz lá Foi pra espalhar Isso daí Cara Eu tive um feedback Muito legal Da galera que escreve Lá Fala Pô Eu precisava ouvir isso hoje Tem toda a razão Eu percebo que é isso Que tava faltando Na minha vida aqui De criativo E tudo mais Agora olha só Tem que fazer Não adianta só você ficar Sentado Imaginando É o sonhador É o sonhador Que não faz nada Entendeu? Aí não vai funcionar Se você ficar Só sonhando Ah fiz um rabisquinho aqui Não Se tratando de manipulação de imagem Não foi lá Não botou asset Não Não vai funcionar Ainda que você chegue Comece o trabalho Não conseguir encontrar o asset E fique um trabalho tosco Que você desista Pelo menos você Aprendeu alguma coisa Entendeu? Eu já desisti De uma penca de trabalho Que eu fui fazendo Durante esses anos E não foi ficando legal Na época eu não tinha ali ainda A capacidade de fazer Mais tarde eu tive Né? Esse mesmo trabalho aí Que eu vou mostrar pra vocês No final Que é do Tem esse pôr do sol Com um carinha Com o braço pra cima Eu tive essa ideia Muito antes De eu conseguir fazer Esse negócio Eu fiz umas Acho que duas Tentativas antes E aquilo não Não tava Funcionando bem Pra mim Entendeu? E não era nem falta De asset mesmo Era falta de De entender De fundamento De melhorar A minha abordagem Entendeu? Quando eu consegui Melhorar a minha abordagem Que eu entendi Cara Eu preciso de uma referência Eu preciso de ter Várias referências aqui Pra entender Como é que um pôr do sol Se comporta Como é que vai ser E tal Aí isso fluiu, cara Foi mole Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês Depois Não tem nada demais No arquivo Não tem uma técnica Milagrosa De Photoshop Você só precisa De uma curva E rio saturation Só isso Só isso Eu tenho alguns Trabalhos também Parados E isso é legal Porque Parados assim Que eu tive a ideia E eu nem comecei Porque eu já Cheguei num Num momento Assim De estudo Que eu consigo Visualizar Cara Não vou conseguir Executar isso hoje Saca? Então Eu deixo ali Standby A ideia Nem comecei Nem fiz Sketch Não fiz nada Assim como você Mas eu Tá ali A hora que A hora que eu Me sentir capaz Vou reunir As referências E fazer a parada Isso Já vem de encontro Até uma pergunta Que fizeram aqui Que eu ia Repassar pra você Que é a pergunta Do Rafael Que você acabou De responder Tenho alguns projetos Pessoais Mas não consigo Terminar Perco o interesse No meio do processo Tem alguma dica? A dica Continua Persevera É isso Vai que vai É Eu tô há 10 anos Nessa brincadeira Eu não Eu não Não comecei Ontem Eu me ferrei muito Cara Eu dei muito Com a cara Na 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 parede Diversas vezes Lá Quando eu trabalhava Com a Gisele Que eu citei Diversas vezes Eu 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 querendo fazer A parada Mas Não conseguia Não tinha capacidade Ainda Pra fazer No nível Que eu Que eu conseguia Eu simplesmente Chegava a Gisele Me ajuda aqui Eu não sei fazer Não consigo ainda Não vai Ela fazia Pegava ali Dava 3, 4 pinceladas Ó Ficava aquela coisa Linda, maravilhosa E eu ficava Frustrado Comigo mesmo Porque eu não consegui fazer E ao mesmo tempo Feliz da vida Porque eu tinha Né Alguém pra me mostrar E eu falei Caraca É possível Dá pra fazer E Cara A prática Leva a perfeição Entendeu Não tem como Não tem outro jeito Não tem outro jeito Agora Dependendo do trabalho Que for O que pode te ajudar É você rever Aí a sua abordagem Né Muitas pessoas Que eu vejo No Creative Class Que postam Manipulações de imagem E Assim Como é que eu vou colocar Você vê Que elas estão Cometendo Erros mais básicos Puro e simplesmente Por uma falta De uma referência Sim Elas ainda não estão Com isso Na mente Né Então elas começam A fazer Meio que da cabeça Delas No achismo E pode ser Que dê super certo Ou pode ser Que dê super errado Na maioria das vezes Dá muito errado Entendeu E você vê São coisas Que a gente não está Muitas vezes Acostumado A pensar Eu fico brincando Que a gente precisa Aprender A enxergar Como assim Aprender a enxergar Eu tenho dois olhos Eu estou vendo Não Não está Porque se você Estivesse vendo Você estaria olhando Para essa imagem Do Qui-Gon Jin Você estaria vendo O sábio de luz verde dele E a primeira coisa Seria Você estranhar Que tem uma luz verde ali E não está pegando no cara Você não está vendo Quer dizer Você está vendo Você não está enxergando Você não sabe Enxergar Entre aspas Sim E vou te dizer Que A luz do Sábio Do Sábio Azul Só Não está pegando Também Não está No outro personagem É só porque Ele está na frente Ele está Exatamente O Sábio está na frente dele Então tem essa impressão Mas também não está Porque teria que estar Os highlights ali Mais azulados Ali na roupa dele Exatamente Sabe como é que você Descobrir isso Fácil Uma referência Se você tivesse Pega uma foto De um tubo azul Clicado você E você ia ver Pô cara Realmente Pô pega Pô dá um realismo E tudo mais É lógico que Ninguém vai deixar De ver o filme Na própria imagem mesmo Sim Na própria imagem Como tem a luz branca Do ambiente Rebatindo na roupa Pegando contra O Sábio também teria Que pegar Mas olha só Olha o que você está Colocando É porque isso É uma coisa normal Para você Agora Agora você sabe O dia a dia Sabe Tipo No nosso dia a dia Isso é normal Mas a gente Está tão acostumado Com isso Que não percebe Mas é que o teu olho Já foi treinado Agora o cara aqui Ele precisa de uma referência É isso que eu digo Eu diria muito Eu iria além Eu iria além Não é que o teu olho Foi treinado Ele foi treinado Mas na verdade Você sabe Disso daí Um belo dia Ou alguém Chamou para você Ou você leu Cara A luz Ela bate E é óbvio Na verdade Mas ninguém coloca É óbvio Mas ninguém Ninguém faz Ninguém faz E por isso Fracassa E por isso Fica Pô Não consigo fazer O que está de errado Vou desistir É porque não conhece isso Simplesmente Não conhece Eu vi uma coisa Do PP Eu estava trocando Ideias sobre luz Do PP Sobre rebatimento de luz O PP falou Cara faz o seguinte Pega uma caixa Vai Você tem Você consegue ver o horizonte O céu e tal As sombras bem marcadas No chão Consigo na rua Pega uma caixa Coloca na rua Você inter-observa Como é que o sol É Como é que o sol bate Cara Eu fiz isso Meu cérebro explodiu Você enxergou a matrix Não foi? Cara Foi foda Eu entrei a matrix Foi isso Eu tive essa experiência Lá atrás também Eu vi o azul Na sombra O azul Pô Sensacional Entendeu Por isso que o pessoal Não consegue ambientar Só por causa disso Pura e simplesmente Por causa disso Porque não tem essa cultura De correr atrás De estudar De fazer Ou fica nessa De Ah Eu quero Fazer Mas não faço Não produzo Mas cara Isso é até um gancho legal Porque Hoje É É É engraçado Porque Essa parada que vocês estão comentando Assim Eu Eu voltei do workshop Eu preparei o material pro workshop Eu até comentei com você Né Brito Eu preparei o material pro workshop Eu 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 Transformei Numa forma É Num método Aquilo que eu fazia Intuitivamente Sim E aí E eu coloquei aquilo Tranquilamente Pô Ah tá Foi difícil e tal Mas coloquei ali Num método Num 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 apostila Num Enfim Num apresentação E tudo mais E aí Eu fui dar A minha aulinha E quando eu voltei do workshop Eu até fiz um post Isso foi muito foda Eu voltei do workshop Eu falei Puta Aquila merda Cara Eu vi a matéria Pricks Cara Que merda Agora eu vejo No meu próprio material Cara Tipo assim Que merda é essa Podia que compreendeu A técnica que ele tava ensinando Tipo Caraca Agora Meu Foi tipo assim Ah Moment Caraca Que isso Cara No meu material Que merda é essa Eu fiz um post na hora Eu falei Gente do céu Eu preciso dar mais aula Pô Tipo assim Você pega muita coisa Você vê Os caras tão nos terços Aqui Os dois tão nos terços Você vê que tem um ponto de perspectiva As linhas de convergência Vão apontar justamente pra ele Abre pra eles E tal É tudo pensado Entendeu Não é uma parada Ah vai Filma aí galera Não É pensado Entendeu E isso é que é legal E isso é que é bacana você trazer Você desmistificar O processo Porque é como se fosse mágica Vamos dizer assim Mal comparando Como se fosse mágico O cara vai lá Faz uma mágica pra você E você fala Pô que merda Cara Como é que o cara Sei lá Escondeu o elefante Naquela caixa ali De fósforo Pô impossível Não dá Não tem um jeito Quando você começa a entender O raciocínio por detrás Daquele truque Você pega outro mágico qualquer Você fala Ah ele fez assim Você meio que quebra Você meio que enxerga A matrix Sim E ó Deixa eu pegar mais um gancho Manda Hoje Esse é o papel do Creative Class Galera A gente vai Soltar pra vocês Não só Como a gente A gente começou Com os hangouts E tudo mais Muita gente falando pra gente Pô vocês tem que ganhar dinheiro E tudo mais Comunidade tá crescendo E tal E a gente A nossa mentalidade Não vai mudar A gente vai Vai soltar cursos Obviamente Cursos pagos A um preço Acessível Essa é a nossa mentalidade Vai Mas a gente vai continuar Com material Free Pra todo mundo E com Com o passar do tempo Lançando Os cursos Mesmo os cursos pagos A gente vai começar A soltar muito mais Material free ainda Do que a gente faz hoje Que é apenas o hangout Mas a gente A nossa intenção É fazer desse canal Aqui no YouTube Um canal Também de tutorial free Saca? Então assim A nossa mentalidade é essa E pegando esse gancho Do Brito Cara É maneiro Porque assim O Brito falou Várias vezes aqui Que ele quebrou a cara É engraçado Porque todas as histórias No final Elas são muito parecidas Ele bateu a cara ali Quebrou a cara muitas vezes Errou muitas vezes E assim Esses erros Que o Brito teve Que o Cauê teve Que Muita gente aí Que faz parte do grupo Que hoje é senior Os problemas Que os caras enfrentaram A gente vai colocar isso Pra vocês Sem ter que Saca Lógico Você vai ter que estudar Não é só Porra Fazer a aula E já Tô foda Lógico Não vai acontecer É a prática Mas cara Uma parte do caminho Assim A direção Por onde você tem que ir A nossa intenção É essa É dar isso pra vocês O Creative Class Ele existe pra isso Esse é o fundamento Pode continuar É não Imagina É desmistificar mesmo Entendeu O que aí vai chegar Naquele momento Que você vai se sentir Confortável O suficiente Com aquilo que você sabe Com as ferramentas Que você sabe Pra criar Uma parada sua Que você gosta E aí pode ser Em qualquer área Foto Ilustração Vídeo 3D O que quer que seja Entendeu Você vai lá Tem duas Três Quatro técnicas Consegue fazer mais ou menos Tudo com aquilo ali Beleza O que eu quero criar Entendeu Vamos lá Vamos combinar aqui E quando você aprende O fundamento pra uma Você aprende pra todas Claro que Assim A galera que vai estudar Por exemplo Concept art Composição Em concept art Principalmente hoje em dia É um estilo de composição Diferente Do que um fotógrafo Usaria O concept art Ele vai Mexer na estrutura Da montanha Na direção da montanha Ele vai criar do zero O fotógrafo Não Ele vai trabalhar Com aquilo que ele já tem Vai manipular Alguns objetos ali Que ele pode manipular Mas assim Ele vai retratar A natureza De acordo com a Visão dele Entendeu Não tem nada de errado É a área dele É o limite Da área dele Por assim dizer Mas quando você aprende O fundamento de uma Vai pra todas Todas ficam assim Meio que transitando Junto E um conselho que eu dou É o seguinte Bebam de outras fontes Pelo amor de Deus Galera de publicidade Vamos esquecer Esse negócio De que Ah é só publicidade É só publicidade Esquece publicidade Esquece publicidade As menores referências Que eu tenho hoje São sobre publicidade Vai estudar coisa de cinema Vai estudar fotografia Vai estudar concept art Cara Pelo amor de Deus Eu não desenho Eu não ilustro Eu estudo concept art Toda semana Toda semana Eu vejo um cara lá Criando e tal Por quê? Porque me ajuda a fazer Porque o fundamento é o mesmo Porque se o cara for criar Ó Vamos pegar essa imagem aqui O cara botou um céu lá Estourou o céu Fez Botou a montanha Fez a perspectiva atmosférica Fez a linha do horizonte É a mesma coisa É a mesma coisa Mesmo fundamento Não muda 3D Vídeo Foto Ilustração O que quer que seja Não vai mudar Mais alguma coisa Alguma dúvida aí Que eu deixei de responder Olha cara Respondeu sim E eu tenho uma outra pergunta Pra você Do Felipe Pavani Falando dessa Dessa parte De limitações Com os estudos E tal Ele fala o seguinte Brito De alguma maneira Você se sente limitado ainda Mesmo com a qualidade Dos seus trabalhos Você sente a necessidade De desenvolver Outras áreas Da criação De imagem Se tem Qual seriam? Me sinto limitado Quando eu quero criar Um cenário Um cenário Mais louco Que eu não consigo fazer Só com asset fotográfico Preciso Por exemplo Já que estamos aqui mesmo Esse cenário aqui Isso aqui é de verdade Mas se você fosse fazer isso aqui Não vou dizer que não dá pra fazer com foto Tá? Mas é muito mais difícil Isso aqui tinha que ser feito em 3D E ponto É a forma mais fácil Dá pra fazer com foto? Dá Você ia ter que achar um chão Você ia ter que achar umas paredes Assim esquisitas Distorcer Achar umas caixas Assim Que respeitassem a mesma perspectiva É complicado Então assim Eu não tenho muita Eu já tentei Não acho que é minha parada Por enquanto não Quem sabe isso Estudar 3D e tal Eu foco muito mais Do meu tempo hoje Em estudar o fundamento Do que a ferramenta em si Mas eu não posso negar Que o 3D Ele é uma ferramenta Que te permite Ir muito mais além Porque Você cria do zero Entendeu? Você não fica preso A um asset fotográfico Né? Você Literalmente cria do zero Pode explorar Várias câmeras Vários ângulos E tudo mais Mas também tem aquela coisa Né? Por você poder Explorar tudo isso Se você não tiver Um bom conhecimento De 2D Um bom Fundamento Você também se perde Com a quantidade de coisas Que você pode fazer Você não faz ficar legal Entendeu? Não fica maneiro Então assim Eu estudo, cara É Tem bastante interesse Em VFX Bastante interesse Eu acho que é o É o retoque Em motion Né? Vamos dizer assim Compositing Essas coisas Assim Amo de paixão Tenho estudado Isso aos pouquinhos Amo essa questão De correção de cor De color grading Então estou estudando Bastante isso Estou estudando Formas e maneiras O pensamento Dos caras Que eles tem Para corrigir Uma cor Numa cena E como é que eu posso Aplicar isso Para a minha realidade Eu gosto muito De ver um cara Outro dia eu estava Vendo um cara Corrigindo foto No Como é que é o nome? É um corretor De cor Para vídeo Famosão Aí, cara É Picasso? Da Vinci? Alguma coisa assim Um dos dois aí Eu acho que é da Vinci E assim É bem parecido Mas o legal É você ver O fundamento Entendeu? Sim Primeiro eu Desaturei aqui Porque eu queria Reintroduzir uma cor assim Depois Para balancear Eu joguei uma cor Complementar Para fazer um sei o que E tal E no final das contas Você pode pegar O mesmo raciocínio E aplicar No Photoshop Entendeu? Dá para fazer Então eu Estudo muito Por essa parte Daí Eu me sinto Mais limitado Realmente Alguns trabalhos Eu não teria Como resolver Por mim mesmo Por exemplo Muito trabalho Que eu fiz com a Zombie Que entra a questão De personagem De 3D E tal Isso eu não teria Condição de fazer Por mim mesmo Agora Nada impede você De estudar E virar o exército De um homem só Entendeu? Quem está te travando? Vai lá Estuda 3D Pega um asset Bota ali Modela Faz É porque eu realmente É uma parada minha Eu não tenho muito Saco para aprender A modelar E tal Não é muito a minha vibe Eu já também não tenho Tanto tempo para isso E os seus estudos E os seus estudos hoje Eles são É uma pergunta Isso aqui De um ouvinte Seus estudos Eles são Através de cursos Ou Online mesmo Com conteúdo Variado Filmes Enfim Assim O que ele quer dizer Através de cursos Porque para mim Online Tipo Tipo Se você Compra Presencial Tipo É Se você faz um curso presencial Enfim Cara Se tivesse Eu faria Não tem Não tem Tá Então assim Respondendo a sua pergunta Os dois Eu devoro Tudo que eu puder devorar É Quando eu estou com saco Principalmente É que as vezes Não dá Eu quero fazer qualquer outra coisa Sim Uma coisa que eu desenvolvo Sempre É É estar prestando atenção Na natureza Tipo assim Ah Como é que Aquele conselho que o PP deu Bota a caixa lá Ver como é que ela reage Eu faço isso direto Quando eu saio na rua Outro dia Até postei no meu Facebook Uma brincadeira Que eu olhei uma nuvem Aqui da minha janela Tirei uma foto Falei Pô Pra mim Essa nuvem Tá mal recortada Não sei explicar porquê Mas ela tava esquisita Entendeu Ela tava esquisita E aí Lendo um livro A respeito de nuvens Eu descobri Que a nuvem Ela É uma das coisas Que se comporta De uma forma mais aleatória Na natureza Então se você pegar Algumas referências Você vai entender Que Às vezes O que você acha Que é montagem de nuvem Não é ela de verdade Sabe onde eu li Algo parecido? Naquele Color and Light É Esse livro é bom Ele fala sobre A Não sei usar a palavra Translucência Sei lá Da luz Da luz Sobre a nuvem Que a nuvem É um material Muito Volátil E se comporta De formas inesperadas Com relação A luz Então É Isso é muito legal É muito legal É esquisito mesmo Entendeu Mas assim Tendo uma referência Você não vai ter muito problema Com isso E eu faço o curso Que eu Puder fazer Cara Desde De livro Até Gunload Até Os creative classes Que tem por aí Né? Já fiz muita coisa Com muita gente Tive a oportunidade De estudar Com Dylan Cole Que na minha opinião É É o cara mais Top De todos os tempos É o bicho É Esse é o Meu herói Assim É Demais Não tem Não tem pra ninguém Ele é absurdo E é aquela mesma coisa Que eu falei Se você for ver Ele tem um Um DVD Da Da Gnomo Se vocês forem ver A técnica dele De match painting É a mesma coisa Até hoje É aquilo ali Só faz daquele jeito Entendeu Mas a visão artística dele Exatamente O cara é muito bom O cara ele é muito bom E ele explicando Muitas vezes Ele é artistão mesmo Ele vai falando assim Cara Eu não sei exatamente É porque isso aqui Me incomoda Tira isso daqui E mexe pra cá E não sei o que Ele vai mexendo E tal E ele vai criar E você vê que tem um sentido No final das contas Tem um sentido Aquilo ali Ainda que ele não consiga passar O feeling dele é preciso Então cara Vai fazer o curso Que você puder fazer Curso Ler livro Ler livro de Tu tá de vez Tutorial no Youtube Pô Eu postei um tutorial De Youtube Outro dia Sobre teoria de cor No Creative Class Pouquíssima gente viu Eu acho É aquilo ali que eu uso Não é nada mais Do que aquilo ali Pra teoria de cor Sim Eu tenho salvo É que assim né O que que acontece Sempre volto nesse assunto Cara Ainda bem que tem o Creative Class Eu falo por mim Eu creio Cara se eu te falar O quanto eu cresci Nesse um ano Meu irmão Só chupinzando Vocês Mas assim Chupinhando De uma forma boa Não de uma forma ruim Saca Cara O que eu cresci Porque assim Quando o Creative Class Nasceu Eu Eu tava Já tava Começando a caminhar Meio que sozinho E aí eu comecei a ouvir Cara Vocês falando Vocês Vocês Mandando conteúdo No No grupo Eu Cara Eu absorvi assim As paradas De uma forma Assim Violenta Porque eu tava já Sabe Você tá naquela fase Assim Que você já compreende O cara Pô Fala uma palavra Você fala Meu Você já enxerga Tive um aha moment Aqui de novo Porra Isso aqui Eu vou guardar pra mim Então Eu cresci demais Nesse um ano De Creative Class Eu Porra Vejo isso Refletido Nos meus trabalhos Sabe Então Cara Isso é legal Porque Hoje a gente Já consegue Direcionar isso Pra galera Porque assim Hoje eu consigo Ir no YouTube Por exemplo E discernir Porra Isso aqui é bom Demais Isso aqui É ruim Pra caralho Então Uma coisa que A galera Muitas vezes Ainda fica ali Pô Chateado Pô Vou no YouTube Não sei o que é legal Tem um monte de editorial Tem uma Nada de coisas Isso daí Permita te interromper Um minuto Fazendo parênteses Sabe o que que resolve Isso daí Referência 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 Me diga uma coisa Como é que A galera que tá ouvindo a gente Que não sabe Buscar as referências Por exemplo Tenta dar um direcionamento Assim Como é que a galera Que tá ouvindo a gente Vai Vai saber encontrar E discernir Também Entre as referências Porque Tem referência ruim E referência boa Concorda comigo ou não? Sim Mas olha só Acho que existe só referência boa Tá vendo a minha tela aqui? Olha só Tô vendo Pronto Vai fundo Mais fácil do que Vocês imaginavam Essa daqui Não é maneira não Alguém estourou aqui Essa daqui é boa Tá? Como é que eu sei disso? Eu tô acostumado a olhar Sim Essa daqui é boa Boa Né? Vamos lá Quer fazer o que? Vamos fazer o que? Aqui Olha uma coisa linda Uma coisa linda Vamos Pensa num tema aí Vamos fazer um Um que? Um Meu Deus do céu Vamos fazer um Uma praia Sei lá Uma praia Mas como é que é essa praia, Jack? É por do sol Nascer do sol Nascer do sol Nascer do sol Dá no mesmo É Parecido Mais naquela tonalidade Já de Do Do Ilás Ali Tem essa daqui Tem essa daqui E aí? Pronto Tem essa daqui Talvez não tão Pesada Vai com o chanter Não precisa Não precisa assinar o chanter Pra 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 ver as imagens Que tem lá dentro não Sim Referência Como é que isso se comporta E tal Você vai ver É Eu tô brincando com essa questão Da referência Mas isso foi uma coisa Que o meu Professor de De faculdade Falou na época Que eu tava estudando Falou Professor Como é que eu vou saber O que é uma boa publicidade Uma publicidade ruim Ele fala Cara Na época Os anuários Faziam muito sucesso Pega um anuário Devora Vê tudo Vai comparando Uma hora Tu vai sacar Uma hora Tu vai começar A desenvolver Senso crítico Senso crítico Aqui Olha que coisa maravilhosa Aqui Peraí que a tela Deu uma sumida Aqui Vamos ver Se volta Lá no No YouTube Peraí Cara Essa tá bonita mesmo Pronto Faz aí Essa tá bonita Peraí Que não voltou Ainda no YouTube A galera Não tá vendo Vixi Voltou Deixa eu ver Aí Voltou Essa daí Bonita Tá bonita Tá equilibradinha Aí você pode ir combinando Tá estourado Ou se não quiser Ah não quero Roxo Quero assim Mais assim Mais quente Sabe uma coisa Que eu fazia Brito É meio Meio loucura Assim Mas eu já comentei Isso várias vezes É Eu ficava lá no pé do Hugo E tal E o Hugo não tinha tempo Assim como Hoje Agora tem menos Agora tem menos ainda E aí eu ficava no pé dele E tal E aí o que acontecia De repente surgia lá no Behance Pá O Hugo curtiu isso aqui Eu Pô Ah Isso Aí eu salvava Exatamente Aí eu salvava Daqui a pouco Pá O Hugo curtiu isso aqui E tudo que era relacionado Por exemplo Que eu gostava de Landscape Por exemplo Eu ia lá Pô O Hugo curtiu essa Landscape Daí o que aconteceu Com o passar do tempo Eu comecei a comparar As coisas que ele tinha curtido E eu comecei a tentar A achar padrões Pô Por que que ele Por que que essa imagem Tá boa E por que que essa não tá tanto Eu comecei a achar os padrões Sabe Pô Essa aqui tem volume Essa aqui tem luz e sombra Luz e sombra Luz e sombra Essa aqui não Essa aqui não tem volume nenhum Pô Essa aqui tem profundidade Ah Essa aqui já não tem Ó E eu comecei a comparar os padrões Tá ligado Esse exercício Que é legal Você aprender Entender O que que tá por detrás Qual a estrutura Daquilo ali Sim Tudo tem um jeito Tudo tem uma forma De fazer um raciocínio Pensado Entendeu Quando você consegue entender isso Tudo fica mais fácil Sacou E aí com o resto Você vai pegando Entendeu Você vai aprendendo Pega uma máquina fotográfica Vai fotografar Sim Se move Cara Faz alguma coisa Faz alguma coisa Meu irmão Faz alguma coisa Deixa eu já botar aqui Peraí Saiu aqui da minha pele Cara Eu acho que dá pra gente Ah Olha aí Não precisei nem falar Isso Olha o bicho vindo Moleque Olha o bicho vindo Moleque Olha o bicho vindo Você fez Eu espirrei E nasceu isso daí Foi assim Pisquei Pô Brito A gente tá com o diabo aqui Pô O porra do sol Opa Tá pronto É isso aí Lindona hein Cara Lindona Lindona Sou fã desse diabo O problema é que eu nunca mais consegui fazer um porra do sol tão bonito quanto esse Mas tudo bem Mas essa é a pira É Aí Porra Tem que me superar agora Isso aqui Demora né Mas Mas chega Mas chega Pois é Mais alguma pergunta aí pro pessoal que eu possa responder Espero ter respondido as perguntas até agora né Ah respondeu Respondeu E o que o pessoal tiver de pergunta pode mandar Bom então Vamos lá Peraí Perdi minha tábita Aqui Aqui Achei Vamos lá Eu queria deixar Claro Duas questões aqui A primeira é o seguinte Eu vou mostrar isso aqui De baixo pra cima tá Mas a concepção dessa peça Não é linear Sim Não é nada linear Absolutamente Nada linear Eu vou Volto Vou Troco uma coisa aqui Boto uma coisa ali Testo Boto luz por cima Luz por baixo Enfim E a outra coisa É que Lembra que eu tinha falado pra vocês Não sei se eu cheguei a falar ao vivo Mas eu tinha falado pra vocês Que cada profissional da área Cada estúdio Tem uma espécie de uma ideologia Por detrás de cada trabalho Um jeito de fazer Uma levada Uma pegada Vamos pegar por exemplo A Recon A gente todo mundo gosta da Recon Sim O PP já cansou de falar um milhão de vezes A nossa pegada aqui É o que? Fotográfica Fotorrealista Então Cada imagem que a gente vai produzir É pra ter um look Como se fosse feito Através da lente De uma câmera fotográfica Beleza? Então isso daí É uma ideologia por trás do trabalho Tá? Nem todo mundo tem essa ideologia Eu por exemplo Canso de se sacrificar Determinados pontos Que poderiam ser fotográficos Porque eu quero Porque eu acho mais bonito Porque me ajuda a passar Aquilo que eu quero passar Tá? Então é importante vocês terem isso em mente Até pra quando vocês forem Ou criticar o trabalho de alguém Ou receber uma crítica Vocês entenderem Meio que qual que é a escola de pensamento Daquela galera ali Entendeu? Se isso aqui fosse pra ser uma parada Fotorrealista Eu veria o céu E o resto aqui estaria tudo preto Sim, exatamente Bastante preto Então eu não quero Uma cena fotorrealista Nesse caso Eu quero uma cena crível Podemos concordar então Que a gente abre mão do realismo Em detrimento da beleza Eu não abro necessariamente do realismo Eu abro mão do fotorrealismo No fotorrealismo Talvez nem tanto Talvez nem tanto Mas se sim A realidade às vezes é muito chata Muito feia Então nesse caso Sim Às vezes eu Quando eu retocava carro Vinha umas sombras assim Que eu não podia aproveitar do original Porque a sombra era muito feia Embora ela fosse real Eu não podia aproveitar Então eu ilustrava uma sombra ali Ficava aquilo ali Entendeu? Então nesse caso eu realmente Abria mão Do realismo Por causa da beleza Mas então Vamos lá Como é que isso aqui Que começou Tá Eu tinha Essa ideia Aqui Isso aqui é uma peça O que O que serviu de inspiração Pra mim Pra fazer isso aqui Foi um salmo Tá O início do salmo 19 Que fala sobre os céus Os céus como uma forma de Um discurso sobre Deus Que na minha opinião É o melhor artista que existe Com certeza É Tá aí né E aí O que que acontece Antes de eu fazer isso daqui Eu fui lá no Google Fui em Behance Fui em uma penca de lugar Separei uma penca de referência Referência tanto de foto mesmo De De pôr do sol Quanto de trabalhos assim De outras pessoas Referência de cinema Eu montei um mood board Beleza? E aí eu tinha Mais ou menos Uma ideia Do que que eu queria fazer Eu queria Botar um carinha Aqui No meio De um penhasco Porque eu tinha visto Fotografias de Carinhas bem pequenininhos Assim Num penhasco Assim Bem de longe Uma série Eu achei aquilo Lindo Fantástico Eu falei Pô isso é muito legal Tem um pintor Antigo Não lembro O nome dele agora Mas ele tem uma peça Que é um cara A peça Acho que é meio quadrada E tem um cara Acho que vestido de preto Na ponta de uma montanha Também E a montanha lá atrás Acho que tá meio que se desfazendo Uma coisa assim Acho que era um pôr do sol Também Não me lembro agora Isso aí eu achei muito legal Falei Pô Quero fazer uma peça dramática Assim Enfim Fui fazendo Várias paradas Fui juntando Algumas referências Que eu tinha na minha mente E que eu peguei na internet E fui adaptando Pra aquilo que eu queria Expressar Então eu queria Alguma coisa Que fosse sobre o céu Então tinha que ter um céu Muito impactante Eu queria Criar uma peça Com um impacto emocional Muito grande Tá Então eu comecei lá Lá de baixo Tá Isso aqui eu acho Que foi uma coisa Que eu pintei Só pra me guiar Mais ou menos A paleta de cor Que eu acho que eu iria Seguir E aí cara Começa assim Outra razão do pessoal Não conseguir Fazer as coisas Que eles querem Eles escolhem Os assets errados Total Você quer fazer um pôr do sol? Pega Uma foto Do pôr do sol Aí Jack Quero fazer uma foto Do pôr do sol Tá feito É simples assim Entendeu? Você tá entendendo A questão do óbvio? A questão do Aprender a enxergar? Não precisa inventar a roda É cara Exatamente Você não precisa reinventar a roda O mérito aí vai ser Bom Na sua perseverança De escolher Os assets corretos Sim De achar um asset bom Saber Misturar eles E ambientar Mas Pô cara Desde o primeiro momento Eu tô escolhendo O asset certo aqui Esse vai ser o asset principal E uma vez que eu escolhi o céu Eu escolhi Da onde é que vai vir a luz Eu escolhi tudo Eu escolhi as cores O céu vai editar Nesse tipo de peça O céu vai editar tudo O céu é referência Nesse tipo de peça O céu é referência Você vai se guiar por ele E aí eu queria Aí cara Eu não tenho uma explicação Lá muito científica Pra isso não Eu penso muito Em linhas de convergência Pra onde é que eu vou Apontar O Guiar o olho Do meu observador Então eu escolhi Essa foto aqui Porque eu tô imaginando Que ela vai fazer Uma linha aqui Ela vai passar aqui Pelo meio Vai fazer assim Vai fazer mais ou menos isso E eu vou compondo Aí eu vou testando Vou montando Não é uma ciência exata Entra naquela parte Do feeling Que eu falei Tá E que feeling Isso aí você vai desenvolvendo Com o tempo E aí cara Eu queria botar Meio que um chão De nuvens Só que eu ainda não tinha Muita ideia De como é que eu ia fazer Isso Aí eu testei esse primeiro aqui Até deixei pra mostrar pra vocês Botei esse primeiro aqui E falei Não Dá até Pra eu Inclinar Essa imagem Fazer casar com essa Mas Porque olha só Eu tô olhando pros valores Tá vendo Se você acertar os valores Com esse daqui Sim Você consegue encaixar Primeiro você acerta os valores E depois acerta a cor Eu falei Não Esse não Não vai ficar legal Até tentei Tá vendo Acertei os valores aqui Tá vendo Opa Perdão Sim Mais ou menos isso Essa parte aqui da nuvem Porque eu queria fazer Um bloco Aqui Queria que As pessoas não olhassem pra cá Queria que a visão parasse aqui Isso aqui eu acho que foi um high pass Que eu dei alguma coisa assim Sei lá Bom Era mais ou menos isso aqui Eu falei Bom Eu vou testar o chão de nuvem Numa pastinha diferente Vou fazer de outras maneiras Aí botei esse daqui Ambientei É Tá melhor do que o outro Mas ainda não é muito O que eu quero Não tá legal Não tá muito próximo Das referências Que eu queria Ainda não Não clicou Quando eu tô fazendo a peça Às vezes eu sinto Que ela dá aquele clique Sabe Pô Isso Encaixou Isso funcionou Ainda não tava clicando Tentar essa daqui Não Não vai dar certo Porque eu vou flipar aqui Vai dar um problema com a luz Eu acho que não Vai parecer que a luz daqui Tá vindo daqui Essa daqui Não Não tá maneiro Pô Essa é maneira Nem cara Essa daqui Tem uns highlightzinhos Eu gostei disso aqui Funciona Aqui ó Perfeita Pô Vou nessa Pá 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 Como é que você escolhe a cor? Olha Baseado na referência Que eu quero seguir No mood board Que eu tenho E uma questão de feeling Meu mesmo Eu geralmente Inclino os trabalhos Pra uma Paleta Mais Análoga É uma coisa minha Eu gosto E aí beleza Fiquei satisfeito Com isso daqui Fantástico Fiz o primeiro passe De ajuste de cor Lembrando Eu tô mostrando Isso aqui linear Provavelmente eu não fiz assim Provavelmente eu Mesclei alguns cells Criei essa pastinha Aqui do FX Aí fui fazendo Algumas coisas Fui mesclando Depois eu botei O chão de nuvem Depois voltei lá E fui fazendo E não tem nada demais Entendeu? Selective color Eu não faço a menor ideia Do que eu fiz aqui Porque diferentemente do PP Eu não boto Eu também não Eu não boto Ainda mais em trabalhos pessoais Eu vou me guiando Entendeu? Eu acho que meu raciocínio É mais ou menos o seguinte Eu olho pra isso aqui Eu falo O que que precisa? Onde é que eu quero chegar? Ah, pra onde eu chegar? Acho que tem que ter um pouco mais de contraste Eu quero inclinar isso aqui pro Pro Lilás Vamos dizer assim Ah, então Vamos inclinar aqui Primeiro as sombras Depois vamos inclinar um pouco mais Os midi tones E deixar As highlights mais avermelhadas Depois vamos contrastar Pô, gostei disso aqui Tá maneiro Vamos dar um photo filter aqui Pra dar um Um chan azulzinho Nas áreas de sombra Ah E aí você vai corrigindo, cara Ah, eu quero criar Atenção pra cá Vou criando uma vinheta Pra que Pra esses lados Beleza? Nossa, esse Esse effects aí Deu um Deu já uma parada assim É, eu vou criando Um mood Assim Já da cena total É, porque O que que acontece? Você tem que cravar Eu faço sempre de trás pra frente Primeiro eu começo com o céu Uma vez que você estabeleceu o céu Se você for botar uma montanha lá Ou o que quer que seja Aquilo ali tem que respeitar o céu Tem que respeitar a cor do céu A luz do céu Tem que respeitar Entendeu? Então eu achei um céu que eu queria Casei A chão de nuvem com ele E depois Por cima disso tudo Eu inclinei os dois Pro ajuste de cor Que eu queria seguir Aí a partir daí Eu vou desenvolver Os outros elementos Acho que essa parte aqui Já foi Aí eu vou botar um Vou botar um sol aqui Vou botar um sol aqui Que Você sabe o que me lembra Esse céu, cara? É um Uma imagem Não sei se era um teste Ou era de uma aula Do Luong, cara É, foi meu professor Foi uma das minhas referências Ele tem um céu Que é É parecido com isso aqui E chama Acho que era O Horizonte do Paraíso Nossa, muito bonito Muito bonito É É É É Em termos de Principalmente de cores mesmo Assim De grading Ela tá muito boa Foi uma das referências Que eu segui Eu peguei Alguns trabalhos dele O Dylan Cole Tem algumas coisas Nisso aqui É muito comum Você achar em match painting Esse tipo de cena Assim Desse jeito aqui Sim Só que o do Dylan Se eu não me engano Era uma coisa mais azulada Eu gostava do lance mais Lembrando aqui de cabeça Era mais amarolado Mais Mais lilás Do David Sim David Luong Ele mesmo Aí vamos lá Pra esse pressa daqui Eu não fiz um concept Porque hoje em dia Eu costumo fazer um conceptzinho Bem bobo Um thumbnailzinho Que eu vou traçando Aqui vai ter a linha do horizonte Vou fazer uma montanhazinha aqui Uma montanhazinha aqui Aqui vai estar meu Meu ponto de interesse Aqui vai ter um céu Com umas nuvenzinhas E tal Para esse aqui Eu fui Fui indo Fui desenvolvendo Testando Então eu sabia Que eu queria botar Umas montanhas aqui E como é que eu fiz isso Às vezes você não acha O melhor asset do mundo Mas você acha um asset Bom o suficiente Para você inclinar Para o lado Onde você quer Então eu achei Essa montanha aqui Falei Cara Eu acho que eu consigo Roubar no jogo Vamos mascarar ela aqui Beleza Encaixou Vamos abafar ela Para caramba Já encaixou Benzão aqui Benzão Vamos abafar um pouco mais Um pouco mais ainda Vamos jogar um raise nela Porque afinal de contas Ela está mais Para a linha do horizonte Tem que ter Perspectiva atmosférica E aí vem a tecnicazinha De Dylan Cole aqui Que você duplicar O layer de baixo Jogar em screen Contrastar e fazer O passe de luz Como se fosse um passe de 3D Pode crer É isso E aí eu não me preocupo Tanto com essa área aqui Porque aqui casa muito bem Aqui não Fica um negócio esquisito Mas eu não me preocupo tanto Porque vai ter um outro elemento Que vai preencher isso daqui Então para mim é Nesse caso aqui Eu queria achar uma outra montanha Não encontrei Então eu repeti a mesma Só que eu fiz uma gambiarra nela Que eu preenchi Ela com outra Com outra textura É Só aproveitou o shape dela Exatamente Cara eu faço muito isso Aproveitando Não necessariamente o shape Às vezes Porque assim O problema é você Mostrar que Ficou um padrão ali Repetido É Exatamente Mas eu aproveito Por exemplo De um lado tem uma parte Da nuvem Vamos supor E tem uma parte Que eu não usei E aí eu pego E vou dar um Vou reaproveitar Essa parte A parte que eu não usei Que está para fora do canvas Para fora do crop Eu vou usar em outro A mesma Porque aí eu consigo Facilmente Uma ambientação E consigo integrar Mais facilmente Exatamente Às vezes você consegue Fazer uma peça inteira De dois, três assets Que você vai repetindo O lance é não Deixar aparecer O padrãozinho Ali a repetição É não deixar rastro Que é uma coisa É uma herança nossa Do famoso Retoque invisível Que é aquele retoque Principalmente para carro E para pele Para você não deixar rastro Aquilo não parecer Que foi photoshopado Ou qualquer coisa assim Aí Esse aqui foi O meu primeiro asset Para montar aqui Na montanha Eu acho que eu comecei daqui Mas não importa Percebe? Não é um asset Qualquer É um asset Que está no pôr do sol Acho que era você Já que tinha me perguntado Você pintou as highlights Não pintei nada É porque Eu imaginei Que você não tivesse pintado Mas é porque A silhuetinha Está muito bem feitinha E eu costumo Eu aprendi com o Hugo Isso inclusive Tudo que eu vou fazer Eu tento usar a asset Eu tento usar a imagem Já Sem usar brush Sem pintura digital Sem nada Exatamente Quando não tem o que fazer A intervenção É muito pequena Eu faço Mas eu procuro sempre Usar a asset Aprender com ele E ele provavelmente Deve ter aprendido com você Ou alguém lá Na ícone Não sei O lance É você Pensar o seguinte 50% do teu trabalho Está na escolha Da imagem que você vai usar Para esse tipo de trabalho Evidentemente Tá E quanto menos você Tiver que ilustrar Uma parada que não está Já na foto Melhor O ideal é que você combine fotos Que é a forma Mais rápida de você Alcançar um resultado Fotográfico Né cara Que mais uma vez É óbvio Mas não é todo mundo Que pensa nisso Beleza? Beleza Então vamos ver Isso aqui Isso aqui foi um Matinho Que eu preenchi aqui Isso aqui é a sombra Do carinha Aí eu encontrei Um carinha Que estava na ponta De um monte também Estava no pôr do sol Está vendo? Acho que uma vez Eu vi um rapaz Estava até na live do PP Que ele Ele botou um cara Acho que em cima De uma cachoeira Alguma coisa assim E o PP falou pra ele Ó cara Acho melhor você trocar De asset e tal Porque não vai encaixar nunca Entendeu? Sim O nome da profissão É manipulação de imagem Não é ilustração Criação de imagem Ou criação de luz Quem cria luz É fotógrafo Ou 3D O manipulador não faz Ele fakeia alguma coisa Entendeu? A ambienza Vai lá e manda Se você pegar Principalmente uma pessoa Com uma luz Muito diferente Dificilmente vai casar Dificilmente Aí ó Acerta o valor Tira um pouquinho Da saturação E acerta a cor deles Está vendo? Me preocupei O que eu estou pensando aqui? Pô cara A sombra Disso aqui Se a gente for seguir O degradê aqui do céu Aqui mais pra cima Vai estar Sei lá Roxo de repente Lilás né Então a sombra Tem que responder Pra isso daí Tem que ser fria Tem que ser Entre um tom de lilás E um tom azul E o A parte que está sendo iluminada Tem que ser Tem que tender pro amarelo Ou pro vermelho Assim ficar mais quente Depois vem o gramado E automaticamente você consegue Equilibrar a peça também né Todos os assets Você consegue um equilíbrio Ela vem assim Você fala Isso aqui ainda não está Pegando muito bem Vamos lá Já melhorei aqui Já encaixei um pouco mais Já aparece uma coisa só Aparece mais né Vai acertando os valores Tá vendo? Sim Tira a saturação Estava muito saturado E acerta a cor Se você vai fazer isso aqui Com uma curva Disso saturation Color balance Levels Só de cola Pouco me importa Um tanto Que fique legal Fique um resultado Realista Por assim dizer Que encaixe Que seja acrível E no final É essa pedra aqui Que eu queria botar Um negócio aqui Pra ajudar A formar uma base Pra árvore que eu vou colocar E depois as arvorezinhas Eu gosto dessa árvore aqui Parece um bonsai Alguma coisa É a mesma árvore Que está naquela outra Lá do Isso eu já percebi Pois é Maneiraço Muito bom Muito bom Aí vai Esculpindo ela com luz Aqui Basicamente replicando Aquilo que você fez Nos outros assets A técnica que eu usei Pra fazer isso aqui É o seguinte Olha só É uma curva Pra acertar o valor E uma curva Pra acertar a cor E dependendo de como for Um view saturation Pra controlar a saturação Ponto Todo mundo sabe fazer isso Todo mundo consegue fazer isso O bacana da peça Não é isso Não é a técnica Incrível Milagrosa É a questão de composição É a questão das linhas De convergência Das cores Da paleta de cor Dos fundamentos É isso Entendeu Fiz a outra Árvorezinha Da mesma maneira Essa imagem Funciona demais Cara Assim Nossa Aqui ó Tá vendo Ela já me ajudava Pra caramba Aqui Ela já tinha Essa linha De luz Aqui Ela já era azulada Então vamos lá Pá 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 O lance é que a pesquisa Ela pode matar Já assim 30, 40% Do trabalho Né Pode Cara Eu tento A minha O meu vai e vem Dos trabalhos Hoje Tem a ver Com essa questão De assets Não necessariamente Com não conseguir fazer É porque eu não consegui Achar um asset Que encaixa ali ainda Da forma que eu quero Aí Passarinhos né Porque claro Não podem faltar nunca Sim E por último O color grade final Pra dar o destaque Pra cá Também nem nada demais Mais direcionando Ao ponto de interesse Né Isso aqui É uma É uma barra De crop Eu fiz o Fiz o crop Da imagem Assim né Uhum Gente é isso Cauê Desliga Desliga A porra Do ar-condicionado Aí Isso aí É uma caixa De abelha Isso aí Não é um ar O ar-condicionado Tá desligado Cara Tava passando Uma carreta Voando aí Na janela Do Copola Então Não é possível É que essa É que essa É que eu tô Quietinho Aqui no quarto Tem nada Tá tudo desligado Tudo apagado Pra não fazer barulho Já Já ficou Já ficou Em silêncio É Então Não era eu não Agora Olha só Pergunto pra vocês Tem alguma coisa De milagroso aí? Cara Tem 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 A tua mente A tua mente Tá Tá bom Beleza Mas aí sou eu Tem alguma coisa Aqui que você nunca Tinha visto Você não sabe usar curva Você não fez o curva Não Eu tenho certeza Que a galera Que a galera também Tá começando a entender Isso Cara Isso é importante Simples assim Mole, mole, mole Alguma pergunta Tem Todos os trabalhos Assim Se você for ver Eu já peguei Muito trabalho De bastante artista E cara Eu fui Abrir PSD Assim Questão Organização impecável O cara tem Uma linha de assassino Dele Assim O meu próprio Mas Cara O trabalho em si Não tem nenhum segredo Sabe Photoshop é Photoshop A senhora não Photoshop Todo mundo usa Exatamente Isso daí Não indifere em nada Não Resulta em nada Não vai nem pra Deixa o trabalho bom Nem o trabalho ruim É mais você mesmo Do seu feeling Pensamento Do seu estudo Pensamento Raciocínio A melhor coisa que tem Pra você aprender Raciocínio Fundamento Essas regrinhas Assim Que Ajudam Você a compor É isso Manda aí as perguntas Galera Vamos sair daqui Dessa live Agora E Dar um Googlezinho Ali Guides de composição Cara Uma coisa tão Tipo Guidelines de composição Cara Vocês vão ver O quanto a mente Você já vai abrir Em termos de fundamento Não só aí Lógico Tem muita coisa Mas Cara Eu Aqui ó Eu tava só Cara Como que é É Eu tava Eu tava só escutando O Brito Falar E Cara O sino Tocando Toda hora Cara Isso é importante Isso é importante Olha O que ele falou É importante Ó Isso é importante Então assim Pega essa live Depois Reveja com calma Porque agora A gente tá aqui Ao vivo Comentando Todo mundo Conversando Às vezes você deixa Passar Mas pega depois Escuta com calma Tá É Falou uma coisa Que Meu Tocou o sino Dá aquele pause Dá aquela pesquisada Dá uma olhada Nas referências Cara Vocês vão ver Que Que o crescimento Assim Vocês já vão subir Um level Cara Com certeza Vou repassar as perguntas A primeira é do Délcio Tá Délcio tá online É o grande Délcio Eu não sei se ele tá online ainda Mas ele assistiu boa Ele escutou boa parte Aqui da Responda Cara É O que que ele perguntou Ele tá ralando Ele falou Ele falou João É Quando você tá fazendo Trabalho pessoal Como é que Você determina Que o job Tá pronto Você coloca um prazo Pra você mesmo Ou vai no sentimento Eu vou no sentimento Vai no filme Vou no filme A hora que você Tipo Bate o olho E fala Caraca É É É isso aí Não tenho Não tenho Complementando a pergunta dele Você Que é uma pergunta minha Você costuma Porque eu Tenho feito isso É porque assim Como eu falei Eu ainda tô Em desenvolvimento Muita coisa Então Eu costumo Voltar lá Numa peça Quando eu tenho Tempo Que tá me incomodando Alguma coisa E eu Melhoro Porque eu ainda Tô naquela fase De aprimorar Algumas coisas Você tem Você já passou Dessa fase Ou você ainda De vez em quando Rola Um Remember Você diz Em algum trabalho Que eu esteja fazendo Agora Não Um trabalho Que já foi Tá lá Por exemplo Não trabalho Pra cliente Mas assim Um trabalho Esse por exemplo Sei lá De repente Você tá lá Daí você Passa no portifa E porra cara Essa Esse highlight Zinha aqui Você abre ali Rapidinho E pá E volta lá Você costuma fazer isso Ou não Já passou essa fase Eu já fiz muito Ultimamente Eu não tenho feito Não tenho sentido A necessidade de fazer Se eu sentisse Voltaria Sem problema nenhum É Não tenho problema nenhum Com isso Tá Não sei tudo Tô em desenvolvimento Não tenho problema nenhum Em falar isso Sim Não sou o cara Não me considero o cara E tá todo mundo Crescendo Maneiro Maneiro É Outra pergunta aqui João Em média Quanto tempo Vai ser difícil Você responder É pessoal Mas Quanto tempo Você gastou Em média Nessa peça Pra fazer isso aqui É Por conta do David Cara O que que acontece Eu Sou em um trabalho pessoal Então eu Eu não me cobro Muito De ir fazendo Essas coisas Direto Volta e meia Eu tenho um pico de energia Que eu vou Vara madrugada Pra mim Não é bom que se diga E eu vou Até o final Até o Queimar ali Meus neurônios E dormir na cadeira Então isso aqui Eu fui tocando Meio que assim Eu lembro que no primeiro dia Eu já consegui resolver Muito bem o céu Tava me divertindo pra caramba Resolvendo o céu Caraca Muito maneiro Muito maneiro Aí fui Experimentando aquela frustração Ali de não conseguir resolver O chão O chão de nuvem Aí aquilo ali Já fico Já fico meio assim Tá vai Vamos parar por isso hoje Vamos parar aqui Aí vai Vai assistir alguma coisa Pega job Sai na rua Vai pro cinema Vai jogar videogame Vai Vai sair com seus amigos Vai fazer alguma coisa Daqui a pouco eu volto Estou com Eu vejo alguma coisa Que me inspira Que mexe comigo Eu falo Pô Muito legal Vou lá Vou acrescentar mais um pouco aqui E tal Pá 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 Vou fazendo Então ao todo Essa peça Ela deve ter durado Eu vou chutar Eu acho que deve ter sido Uns 3 Ou 4 dias Mais ou menos Só que foram 3 ou 4 dias Ao longo de 2 3 meses Cara Perfeito Cara Não Eu fico feliz Me dá uma satisfação Eu sou normal Eu sou normal Você não tá vendo Não Não é isso Não é isso É porque isso é muito É muito maneiro De falar pra galera Porque eu percebo Uma afobação Que é normal Tipo O Hugo falou isso pra mim Uma vez Cara Tu é muito afobado Cara Vai Vai na manha Você tá com pressa Por quê E é uma coisa Que eu costumo falar Pra galera É legal você falar isso Porque só reafirma Assim o nosso pensamento Entendeu Pois é Cara Você precisa Ser equilibrado Entendeu Você não pode nem ficar Ah não vou fazer nunca Isso daqui Que aí Você não vai fazer nunca Sim Fica aquela coisa De eu tenho que fazer Todo dia Tantas horas Eu não consigo ser assim Cara Tantas horas do dia Eu vou me dedicar A fazer thumbnail Depois tantas horas do dia Eu vou me dedicar A estudar não sei o que E tantas horas Eu não sou assim Eu também não Eu não consigo Sou extrema Eu não sou cartesiano Nem um pouco Sou extremamente assim Filho Orgânico Bem Uhul Vamos lá Empolguei com isso aqui Vi uma coisa nova de Lancome Vamos lá Vamos lá Tô vendo uma aula antiga Vamos lá Vamos lá Vai Vai Aí eu gasto as minhas energias Vou fazer outra coisa Legal Você lembra Eu até brinquei contigo Você soltou uma peça Que tem um planetinha Lembro Tem um monge Aí eu falei Pô eu tô brincando Eu tô fazendo uma peça Tem uns planetas também Então tá difícil de eu encontrar Fazer alguma coisa ali E tal Sim Quanto tempo depois Que eu fui soltar aquela praia lá Foi demorou Foi Pô demorou Acho que um mês Ou dois meses depois É isso Mais ou menos isso aí Porque eu tava Já tinha resolvido o céu Já tinha resolvido o planeta Mas não tava satisfeito ainda com a composição Eu cometi um erro Na parte do concept Eu fui fazer uma composição que Não encaixava ali muito bem É muito bacana você Não tava funcionando tanto Não tava funcionando Então eu tive que mudar E aí eu percebi que eu preciso o que? Pegar a referência Pra tentar criar o concept o melhor Não precisa ser o concept finalizado É um concept bobo Tosco Gráfico Entendeu? Porque depois que você achou todos os assets E você começou a fazer o match O match É alguma coisa Se a composição tiver problemática Vai ser complicado né Você sabe disso É alguma coisa cara Que te ajude a criar Entendeu? Eu não tenho nada contra você criar do zero O que eu tô falando é o seguinte É muito mais fácil Não Não tira só né É se você não tiver que reinventar a roda Entendeu? Você pode ter uma referência Pra cor do pôr do céu Sim Pôr do sol Desculpa Depois você vai ter uma referência Com as nuvens Do pôr do sol Sim Depois você vai ter uma referência Pro tipo de montanha De rocha Que você quer Depois você vai ter uma referência Pro tipo de mood Que você quer Depois você vai ter uma referência Pro sei lá Pro cara que você quer A roupa do cara que você quer Se é homem Se é mulher Depois você vai ter uma referência Pra árvore que você quer Pra tudo Você pode ter uma referência Legal Entendeu? O fato de ter um pico aqui É porque eu já tinha na minha cabeça A referência De um cara Que tava num pico Dando tchau pra câmera Dando oi Tipo dando Eu conquistei o mundo Subi aqui no alto da montanha E eu achei isso irado Eu falei Cara que para da maneira O cara sei lá Venceu na vida Liberdade Uhul É isso aí É isso que eu quero passar Entendeu? Isso tá na natureza cara Tá lá Sacou? Vamos parar de reinventar a roda Acho que 90% dos problemas Que a gente tem É por causa disso Sim Se hoje Você com o que você Souber Você tem uma ideia na cabeça Eu quero fazer uma cena De uma praia Sei lá Uma praia Com uma composição Mais ou menos assim Não sei direito Não consigo passar pro papel Beleza Vai lá no Google Bota assim Praia Vamos ver Como é que as praias são Como é que elas se comportam Quem sabe você não ganhe uma ideia ali De 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 composição Eu não digo que você vai pegar a referência Ah a praia é assim Eu vou copiar exatamente isso Porque isso não tem graça Aí você não tá aprendendo Mas você pega o pedaço de uma Pega o pedaço de outra Vê as possibilidades Vê que é possível Entendeu? Todo o artista Que eu conheço hoje Todos Sem exceção Eles criam com referência Ilustrador Cria com referência Concept art Cria com referência Referência dele Cria com referência Todos Sem exceção Acorda? Sem exceção Ah E eu acho que eu não terminei De responder a pergunta Do Délcio Que mais que era Cara Era Não foi do Délcio não Délcio eu respondi Tinha uma outra Que veio depois dele Peraí Peraí Tô vendo aqui Ah sobre o prazo Que você levou O prazo Como assim? Repete a pergunta Era essa pergunta Ele perguntou Em média Quanto tempo E aí a gente foi Depende da minha empolgação Já teve trabalhos Que eu consegui matar Em dois, três dias E teve trabalhos Que eu fui arrastando Meses Ah tô sem vantagem Não quero fazer isso não E às vezes Quando eu tô sem vantagem E me forço Eu caio num limbo De frustração Que é muito pior É muito pior Não tô conseguindo fazer Então eu meio que Abro mão assim Porque é meu É job meu Entendeu? Se fosse trabalho De verdade Você não pode Ficar esperando A A inspiração Chegar É verdade Você tem que fazer Tocar ali Eu acho até por isso O trabalho pessoal É importante Cara Porque aí você vai Ruminando aquele processo E quando cair Alguma coisa pra você Num trabalho Que você tem um prazo Esse é mais ou menos O pensamento Que eu tinha E tenho ainda De fazer O máximo de coisas Que eu gosto Em termos de cores E estilo E tudo mais Possíveis Porque quando Eu pegar um job Que eu tiver um prazo Eu não vou ter tempo De ficar ruminando Mas eu já Já peguei aquilo Já mastiguei bem Entendeu? Então acho que isso Possilita até no processo Depois Do job pago Entendeu? Comercial Sim Você ter referência visual Cara De absolutamente tudo Eu pego referência visual Match painting Cinema Videogame Jogo Bastante coisa de jogo Adoro Amo jogar Uncharted Pô Show de bola Nossa Uncharted É Pô Se você for Quem tiver aí Uncharted 3 Ou Uncharted 4 Por favor Ligue E vá pra uma cena aberta E simplesmente olha Tira uma foto É lindo demais E vê Entendeu? Como é que o cara Compôs ali Depois vai procurar O trabalho dos concept arts Da Naughty Dog Vocês vão entender Sacou? Não tem um mistério Uma técnica Vilagrosa É fundamento É pensamento E você exercitando Claro Você vai ter uma aula Com um cara desses Você vai melhorar Talvez você não consiga fazer O que ele faz Naquele exato momento Mas como o Jack bem colocou Abriu as portas pra você Entendeu? Você vai indo Vai perseverando Vai perseverando E é isso Mais alguma pergunta? Tem Tem sim Pera aí Manda aí É Vou falar O Hugo falou aqui O Hugo Aprendi com os moleques Da Icone Sim Joãozinho Que foi meu professor lá Pergunta o tanto Que eu enchi o saco dele Ha 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 Sorte que eu era grande E eu levei presentes pra ele O cara Parecia o Van Diesel Nunca tinha visto gigante gigante, e era gigante numa sala pequenininha, assim, né imagino o Hugo na frente da tela, tem que ser uma tela bem grande pra não ficar tipo aquele cara gigante em cima daquela motoquinha era quase isso, cara, que graça meu guito beijo pra você, meu querido olha só tem uma pergunta aqui, acho que talvez seja a última, do Eduardo qual é obrigado, agradecer a vocês, galera obrigado pela interação, pelas perguntas qual é o mercado para esse estilo de manipulação ela se aplica bastante no seu trabalho do dia a dia? Oxi boa pergunta, olha é do dia a dia, não mas dos maiores trabalhos que eu faço e orço, sim as maiores campanhas, sim eu acho que até válido dizer separado da questão do concept por exemplo, porque esse tipo de match painting já, ele é mais direcionado pra publicidade, né, ele é uma coisa mais é, esse aqui você consegue encaixar, né esse aqui, eu não sei se sairia em publicidade não, cara os caras iam reclamar ah, tá muito escuro tá muito não sei o que mas é mas muita coisa você conseguiria aproveitar, assim, né talvez o céu não, tipo não tão dramático tem algumas algumas restrições eu mostro aqui um exemplo aqui peraí aqui, ó 90% isso aí é match paint o que eu fiz lá com o pessoal da Zon tem umas 3D, né que são essas plantinhas aqui, essas árvores retorcidas essa ponte o castelo eu não lembro se essa pedra aqui também é possível que seja o resto é tudo foto esse céu aqui é da janela aqui da minha casa do meu apartamento e aí, assim foi um trabalho ideal que eu fiz fiz da mesma forma que eu faria todos os outros entendeu o que vai mudar é que não sou apenas eu que tô como é que eu vou explicar acho que sumiu a tela aqui peraí deixa eu ver seu áudio tá cortando peraí, peraí por um segundinho faz o seguinte me dá um minutinho só pra eu pegar já acabou aqui pode ser só um minuto rapidão bom galera aproveitar aqui estão me ouvindo? tá cortando meu áudio também ou não? não seu não cara seu tá normal aproveitando pra falar com vocês amanhã então tem um hangout especial tá de de um ano do Creative Class cara um ano já hein meu que massa hein cara feliz pra caramba parece que foi ontem cara meu parece que parece que foi ontem mesmo então amanhã tem um hangout edição especial do Creative Class a gente vai sortear algumas coisas bem bacanas pra vocês vocês vão gostar então cara se vocês puderem participar vai ser às quatro horas então fiquem ligados compareçam a gente vai vai ter um roteirinho aí vamos falar um pouco do grupo enfim da dinâmica do grupo das últimas publicações do que a gente tem em mente pro futuro tá vai ser vai ser bem legal e a gente vai sortear algumas coisas aí pra vocês uns uns prêmios opa desculpa aí olha aí olha aí ele voltou vamos ver vou colocar pra mostrar pra todos aqui é tenta compartilhar tua tela de novo é aí compartilhar muitos prêmios muitos prêmios muitas coisas legais galera ó meu vocês vão vocês vão curtir eu tenho certeza cara agora até eu tô ficando ansioso é mano vai ser maneiro vai ser legal vai ser legal vai ser legal aí chegou outro tema aqui pra galera chegou então respondendo a pergunta do rapaz lá é esse aqui é uma peça que saiu de verdade pra vivo né e eu usei os mesmos fundamentos que eu usaria pra fazer as outras entendeu a única diferença aqui é que eu não sou a única pessoa que tá dirigindo esse processo aqui né tem o diretor de arte tem o pessoal do estúdio no caso a manipulação de imagem é minha né mas tem uma penca de gente que dá feedback fala eu vou tocando lá com o dono enfim uma série de coisas então assim não é o tipo de trabalho que aparece todo o santo dia tá na verdade os trabalhos que aparecem mais no dia a dia são aqueles trabalhinhos mais arroz com feijão mais simples de fazer coisas mais pequenas agora isso aqui é a grande cereja do bolo pra mim é onde eu as maiores campanhas que eu fiz até agora tem a ver com isso daqui isso daqui carros maneiro olha só mais uma pergunta aqui do Luiz Otávio sim quais são seus artistas preferidos Dylan Cole Steve Messing Eric Almas deixa eu ver a gente falou sobre ele o dia que a gente tava trocando ideia cara bem maneiro mesmo os trabalhos dele deixa eu ver se eu lembro de mais gente aqui cara tem um moleque que ele tá junto com o Jonas Derrou me amarra no trabalho dele tem um rapaz que acho que trabalha junto com ele acho que é Derek o nome dele mas eu não tô lembrado agora o sobrenome em termos de estúdio ele participa nas lives do Level Up ele é um dos apresentadores sim ele é muito bom muito bom eu não cheguei a ver os trabalhos dele mas vou dar uma olhada surreal um que eu curto muito que é brother também ali do Jonas Derrou e tudo mais eu tenho ele aqui deixa eu ver se eu acho rapidão o nome dele é difícil de pronunciar é não sei o que que fuso parada assim quer ver deixa eu achar aqui quer ver que eu acho que eu tenho certeza que você conhece também porque o moleque é me mostra uma peça dele às vezes eu conheço mais a pessoa pela peça do que pelo nome ó quer ver tô mandando no chat do grupo quer ver o Behance dele pode jogar o nome o Ojo Tech Fus uma coisa assim ah sim o Ojo Tech Fus na verdade desculpa o cara que eu tava tentando lembrar não é o Derek é esse cara aí o Ojo Tech Fus é o Derek eu também não cheguei a ver mas agora até me bateu uma curiosidade eu acho que é o terceiro cara que chama Derek eu não sei posso tá falando besteira não é isso mesmo é isso mesmo o Ojo Tech Fus é muito bom o cara muito bom esse moleque ele é cara ele é ele é ele é marro aí cara deixa eu ver ah de estúdio né tem a galera pô Light Farm de amarro no trabalho deles das antigas aí temos a Platino a Fúria acho que a Fúria ainda permanece Boreal sensacional o trabalho de cor da Boreal sim ahm de cabeça não tá me vindo mais ninguém aqui cara ó sabe o que você podia fazer isso em termos gente isso em termos de de manipulação de imagem tá eu não tô citando aqui cinema 3D e tudo mais que eu também tenho algumas referências nessa área o que seria legal se você puder fazer depois não tem pressa fazer um post de de dicas com algumas dessas referências links links da galera tá ligado sim se você puder fazer você faz no grupo e a galera consegue consegue já clicar já dar uma olhada no site ver as paradas os trabalhos super de boa super de boa então tá bom cara então tá bom você quer você quer complementar mais alguma coisa antes da gente encerrar britinha não tenho nada a complementar só tenho a agradecer vocês dois aí pela oportunidade né e bola pra frente né é o nosso que agradecemos cara o que eu gostaria de deixar pro pessoal né quando o Jack me fez o convite a gente conversou e tal eu percebi que ele tinha muito essa questão da inspiração de inspirar os outros há 10 anos atrás ou mais 12 anos atrás eu era um garoto que tava atrás de uma tela vendo quem pra mim naquele momento era referência hiper master fantástica do mundo né e eu fui muito felizardo de poder trabalhar com alguma dessas pessoas e conhecer outras delas né e fui aprendendo como é que as coisas aconteciam como é que funcionava o mercado enfim e o que eu queria deixar pra vocês é essa questão de que hoje em dia cara vocês não sabem um dia de amanhã o Delce é o maior exemplo disso um dia o cara não foi um dia o cara tava aqui e no outro dia o cara tava ali mas entendo o que eu quero dizer o que eu quero dizer num dia o cara tava modelando packshot de produto de beleza alguns anos depois o cara tá modelando o lardo Darth Vader entendeu o Jack em um momento ele tava lá sozinho na casa dele fazendo uma parada pra ele que era uma coisa pra agradar ele um trabalho pessoal dele que ele acreditava que ele foi e botou no dia seguinte tava Adobe batendo na porta virtual dele falando aí cara quer fazer um trabalho comigo pô gostei muito disso daqui então não tem limite entendeu eu gostaria de incentivar vocês a estudar a correr atrás disso e saber que cara não tem limite eu pediria a vocês que não deixassem as pessoas limitar vocês tá isso é uma linha muito tênue entre você se tornar arrogante e você escolher aquilo que você vai tomar como conselho pra você tá e aí cada um de vocês vai medir isso da melhor forma possível mas gente corram atrás é possível tá não é uma vida glamourosa linda maravilhosa e tudo mais o mercado não é uma coisa linda maravilhosa não é glamouroso mas dá pra fazer você não precisa ficar preso num mercado só falo isso porque já tem uma penca de gente que é frustrada muitas vezes com agência ou é frustrada no trabalho que tá e queria mudar e não sabe pra onde pra onde vai dá pra fazer tá com tudo isso que eu citei aqui serve pra variadas profissões se você quiser ser um bom fotógrafo você vai usar o que eu falei aqui se você quiser ser um bom ilustrador você vai usar o que eu falei aqui se você quiser ser um cara de 3D você vai usar se você quiser ser um editor de vídeo você vai usar qualquer coisa que esteja dentro da área artística você vai usar e acredite em mim você não precisa ficar preso a um mercado de trabalho tá é isso que eu queria deixar pra você se eu puder inspirar alguém nesse sentido meu trabalho já tá feito beleza maneiro fechou como? com chave de ouro caraca moleque fechou com chave de ouro mesmo hein meu vamos que vamos obrigado a todos eu dei uma grana pro João falar isso pois é o Délcio é minha é uma inspiração minha cara porque o cara não acreditou no que eu falei pra ele tá vendo? anos depois tá lá tá lá fazendo Darth Vader tá lá estamos aqui pedindo em off aqui pro Britinho fazer uma declaração e assinar declarando que que eu vou ficar milionário em em ter que trabalhar se eu tivesse esse poder eu já tava milionário eu já tava eu já tava falei pro Délcio tu é uma das pessoas mais talentosas com quem eu já trabalhei ele não acreditou seis anos depois tá aí cara muito legal que maneiro gente pode ser qualquer um gente qual de vocês vai ser o próximo Délcio sim ou o próximo Jack o próximo Brito pô quem me dera mas é isso aí cara você é inspiração pra gente pelo seu trabalho pela sua pessoa que a gente essa parada de internet é estranho né eu sei que você gosta menos do que eu eu até eu gosto eu acho maneiro pra caraca se não fosse a internet eu não tava aqui é muito louco isso cara eu não gosto de ficar discutindo com as pessoas isso aí eu não tenho paciência não sim mas é em termos de você pegar conhecimento de crescer pô se não fosse a internet cara eu não tive assim um mentor né eu tive algumas pessoas que me ajudaram mas nunca fui um mentor por toda a vida né eu nunca tive um curso uma faculdade pra isso eu montei meio que a minha grade escolar através da internet cara tá aí à disposição de qualquer pessoa entendeu dá pra fazer dá pra chegar lá é só você é só você ir lá e pegar e filtrar o que é bom o que é ruim e ir pra cima cara galera é trabalho tem que ralar cara tem que correr atrás até desmistificando esse não é isso é só um trabalho como qualquer outro sim 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 é fato né sim exatamente super valoriza uma parada isso é bacana pra falar pro pessoal porque quem entra nessa área entra gostando muito sim e cara assim goste ama o teu trabalho mas não morra por ele pelo amor de Deus o Dieg o Dieg mostra lá da concept da Light Farm ele postou uma coisa eu tava acordado oito da manhã trabalhando e eu varia a madrugada faz tempo que eu não fazia isso e foi necessário né aí oito horas da manhã cara foi muito propício assim cara porque eu entrei no Facebook assim pra dar aquela aquela procrastinada e e apareceu um post dele na timeline tipo assim trabalhe com o que você gosta e nunca mais gostará de nada é isso aí mesmo cara é isso aí mesmo é não é sempre né cara a gente gosta muito do que a gente faz mas tem dia que realmente existe cara tem várias histórias eu não gosto de nada hoje cara porque eu tô trabalhando com a parada que eu gosto e eu tô odiando hoje então é tu tem que aprender a tomar não também né cara é isso aí perceber que também não é o centro do universo né que tu vai tomar não mesmo e é isso aí por isso que eu falei não morra pelo que eu falei vai tomar muito não sim cara mas um dia a gente faz um hangout com as histórias mais ridículas que a gente já já aconteceu já aconteceu comigo do cara pedir pra mudar o o ângulo da foto do carro girar ele na foto girar o carro tava de lado aí eu queria que aparecesse ele mais de frente aí eu trabalhava em agência na época a menina do atendimento veio rindo né cara eu tentei explicar pra ele vim só confirmar contigo não dá pra fazer isso não falei não claro que não tira outra foto cara cara rolou não sei quem tem uma história eu não sei quem foi mas a pessoa falou que ele tava montando uma cena e tinha uma modelo de costas assim meio com um olhar meio pra lateral assim e aí o cliente virou e falou se não podia botar a modelo virada de frente a cena que ela tava de costas sacou se eu conhecer ela né é uma coisa uma coisa normal toda a imagem é a gente pegar e simplesmente girar ela é normal pô quem que não faz isso quem que não transforma uma imagem 2D numa imagem 3D ali no photoshop mesmo claro é real time é mole vamos ter que fazer um hangout de causos 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 impossíveis causos impossíveis é isso então quero fazer o encerramento aqui agradecer obrigado a galera galera vocês foram foda obrigado pela audiência de vocês valeu aí a galera mais a galera senior que tá acompanhando a Adriana o Hugo enfim tem bastante gente aí tem o pessoal que nem comentou no chat porque tá tá na correria lá obrigado mesmo pela audiência de vocês galera do Creative Class pessoal que tá começando pessoal que tá com fome de aprender cara vocês fazem Creative Class a gente tá aqui é por causa de vocês obrigado pela presença de vocês obrigado Bito de coração cara é um prazer ter você aqui com certeza a gente vai marcar uma volta logo logo e com certeza você vai estar mais dentro do Creative Class do que nunca principalmente quando sair a plataforma a gente quer ter você do nosso lado é Brito depois a gente precisa conversar sobre isso aí estamos juntos né Guarne planos malignos só conspiração aqui mas obrigado a tua presença Cauê você fala e o Brito se despede da galera por último não cara eu concordo também pra caramba obrigado todo mundo que tenha assistido concordo com o Brito que ele falou não desista o que tem pra fazer faça tá com o projeto na cabeça vai faz ficou ruim ficou uma merda faz não tem problema a cada próximo que tu vai fazer vai ficar melhor é vamos pra cima amanhã tem hangoutzinho que a gente vai trocar uma ideia sobre sobre coisas da vida coisas da vida vai ser sozinha relacionada ao grupo vai amanhã vai amanhã vai o Jack vai sortear um rim dele o rim dele o que não tá funcionando vai 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 fazer uma grana aí não vai servir nem de referência nem de referência ai cara uma coisa eu posso falar que a gente vai sortear pode Cauê não fala não mano não fala não não uma uma só porque são duas coisas né mas uma eu posso falar pode pode a mais básica a mais básica a mais básica a mais básica são cinco vagas pra primeira aula do Creative Class free uia vale que dependendo da adesão amanhã essas cinco vagas podem dobrar ou triplicar então isso depende de vocês já não está mais sobre a minha jurisdição ok largou soltou né eu soltei eu lavei minhas mãos tá solto na internet agora não tem mais volta soltou ô Brito eu estou achando que tu tem tu leva jeito cara o Brito ele tem umas frases de efeito mano olha cara eu vou escalar você como apresentador do Creative Class cara na boa na boa cara você solta umas frases cara que é tipo é jargon não é não tem coisa de timidez não vamos fazer um mistério vamos fazer um mistério que talvez seja essa uma das surpresas que eles vão fazer olha lá amanhã olha lá olha lá galera vocês nunca vão saber vocês nunca vão saber então tá bom Brito se despede da galera gente é um prazer espero ter ajudado aí até a próxima e quem quiser ah olha só gente eu queria deixar claro não é arrogância da minha parte não tá por favor eu costumo usar o meu facebook mais como uma questão pessoal mesmo quem quiser trocar uma ideia comigo e tal assim porque vem muita gente do nada entendeu e eu fico meio assim não gosto de sair adicionando quem não conheço quem quiser me seguir eu tenho uma página lá no facebook João Marcos Brito Create Retoucher pode interagir comigo por lá ou pode me mandar um e-mail eu respondo assim que possível pode me mandar uma mensagem no Behance eu espero que não chova uma centena de diários mensais mas não tem problema né e aí é esse porque o Jack da última vez que ele me colocou lá e me marcou vem 100 pessoas me adicionar né então eu tenho um certo uma certa restrição tá bom então não fique chateado tá não fico bolado comigo é só o jeito que eu gosto de tocar as minhas coisas ali mas isso não significa que eu não vou responder pra você se você não me inscrever beleza é isso aí e isso vale pra mim isso vale pra mim também no meu facebook vocês só vão ver vocês só vão ver coisa de gato cachorro que eu curto compartilho umas coisas engraçadas eu compartilho umas merda lá às vezes eu compartilho alguma coisa de arte mas é o bota do Creative Class mesmo que é mais proveitoso eu falo pro pessoal pessoal quer me adicionar ok só que assim o Jack é o Jack como um todo eu costumo falar só que assim eu costumo falar as merdas do meu perfil então não vão ficar bravos depois ok tem uma galera que adiciona o Jack aí o Jack solta umas verdades dele lá e aí a galera fica brava pois é eu tô fora disso aí não tenho pra se não quero não sabe disso daí seja feliz eu não tenho nada a ver com isso não meu negócio é match beleza galera isso aí valeu valeu gente abração aí é nóis não sai ainda não sai ainda não sai ainda não galera beijinhos no coração de vocês até amanhã quatro horas abraço falou valeu valeu até a próxima amanhã fala gente gente Obrigado.